Atenção! Está no ar o podcast Bicho Gente com ele, amado pelos animais e odiado pelos seres humanos, Tom Giroto! Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bicho Gente Podcast. Eu sou o Tom Giroto e já peço pra que você deixe a sua curtida, inscreva-se aí no canal pra não perder mais nenhum episódio e também conhecer aí os cortes, né, que são aqueles momentos que a gente separa por assunto, assunto por assunto, dos nossos episódios. E esse episódio, ele é um oferecimento muito especial da minha parceria com a Álvaros. Pois é, eles me mandaram essa bota maravilhosa, olha só, o Evaldo caprichou. Álvaros tá sempre comigo, sempre no meu pé aí nas aventuras na cidade e também no mato. É isso aí, e hoje nós vamos receber, falando em mato, ele que trabalha na Associação Mata Ciliar, lá em Jundiaí. Ele que eu conheci na minha pós-graduação, ele que é biólogo, vem pra cá, Rodrigo Falcão Ventura! Opa, tudo bem? Tudo certo, meu amigo! Também conhecido como... Bom dia, boa tarde, boa noite aí! Boa tarde, o podcast é onipotente, onipresente, né, o pessoal pode estar vendo, ouvindo aí a gente de qualquer lugar, a qualquer momento, isso que é legal. E você também é conhecido como mosca lá na turma, né? Também, pior que sim. É por causa do negócio de ficar moscando ou não? Exo, basicamente. Porque tinha um mosca na minha turma da facul, minha namorada falou que na turma dela também tinha um mosca, eu falei, ah, então, meu... É uma figura recorrente nos cursos de bio aí, né? Ah, minha namorada é médica, mas na área de biológicas, né? Ah, sempre tem, sempre tem. Sempre tem um mosca. É que eu entrei, na verdade, né, na faculdade no segundo semestre, que eu fiz onip também, aí o pessoal tava tudo meio entrosado já, assim, tal, e eu cheguei, caí de paraquedas lá, pô, caiu na minha, né, mexendo no celular, sei lá. Aí, na primeira saída de campo que teve, que eu comecei a conversar com o pessoal, ah, você é aquele cara que fica moscando no intervalo inteiro, né? Aí, já era. Aí, já era. Aí, eu fui trabalhar na mata, fazer o estágio lá, aí uma amiga minha já fazia o estágio, pronto, lá eu já virei mosca também. Aí, na pós, comecei eu e mais um amigo meu ir lá. E os professores também foram todos os professores que me deram uma graduação, né? Então, às vezes, até eles esquecem meu nome e falam, não, que o mosca, não, pera, às vezes... Ah, eu já acho que é da área da biologia, gosta, né? Você ainda tem o sobrenome de bicho, falcão? É, 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 então... Não, é muito bom. Eu não acredito nada em astrologia, mas eu gosto de ser do signo de touro porque é um bicho muito foda. É, eu já sou de escorpião, então. Ah, então, aí convido. Eu já curto os peçonhentos também, né, então já dá aquela... É, isso aí. Então, chega de papo, já sabemos por que você chama mosca, agora a gente quer saber com o que o senhor trabalha, e o que que você faz lá na mata ciliar, cara? É, bem... Aceita um suquinho? Opa, eu vou pegar um pouco aí. Ó, a canequinha do aquário de Ubatuba. Oh, aí sim, hein? Eu peito de fibra de coco essa daí. Ah, eu peguei uma dessa do IPEC. Muito bom. Eu fui fazer um curso lá e... O que que é o IPEC? Um instituto de pesquisas lá de Cananeia. Ah, tá a litoral sul, eu sou mais familiarizado com o norte. Ah, sim. Não, lá é bacana também. Tem vários cursos, assim, de carnívoros terrestres, tem de... É que é mais a parte de marinhos, né, boto, cinza, tartaruga marinha. Mas eu fiz o de carnívoros terrestres lá. Que bacana, meu. Mas, então, fala um pouquinho da minha trajetória, né, na mata, que são quase seis anos aí. Em setembro esse ano dá uns seis anos, inclusive. Seis anos você trabalha lá? Eu ia falar que a única coisa que eu não fiz lá foi ser veterinário, porque, de resto, que eu entrei fazendo estágio, né, na educação... Você começou por baixo, então, digamos assim, e foi subindo. É, basicamente. Eu comecei no estágio, na educação ambiental. Aí, tanto que foi engraçado que eu cheguei para o coordenador... Eu cheguei lá, fiz a entrevista, né, tal, e o coordenador falou, não, o seu estágio vai ser com criança, tal, vai fazer as visitas aqui. Com o pior bicho que tem. Tô brincando, gente. Eu também trabalho com criança há muito tempo. O pior bicho que tem são os padres. Mas, na hora, eu pensei isso aí, que era, tipo... Velho, eu não sei mexer com criança. Eu tenho medo de criança, nunca tive contato. Minha experiência, assim, é Animal Planet Discovery Channel. Nunca... Falei, não, você vai, você acompanha umas visitas aí, aí... Você começa a fazer sozinho, beleza? Beleza. Hoje em dia, eu tô na educação ambiental ainda, olha só. Você sai dela, mas ela não sai de você, né? Ah, não tem como. E tal, meu, é que nem na Constituição, né? Todo mundo tem um deverzinho, assim, de levar lá adiante, né? Gostaria que todos levassem. É, seria interessante. Mas, não, é todo lugar, assim, que você vai... É, uma coisa, inclusive, eu divago muito, tá? Eu não perdi o fio, eu vou falar da mata. Ah, tranquilo. É que eu divago pra caramba. Mas, é todo lugar que eu vou, assim, que eu vejo alguém e falo alguma coisa, eu falo, não, calma aí, não é assim. Opa, 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 com licença. Espera um pouquinho, ainda mais que eu falo meus xodózinhos, né? Que são serpentes, lagartos e não sei o quê. Ah, não, porque a cobra tá... Não, calma aí, não é assim que funciona. Mas, aí eu entrei na educação ambiental, fiz o estágio lá e, quando eu tava acabando o estágio, eu abri uma vaga pra tratador. Falei, opa, então, se tiver precisando, né, eu também tô precisando. Só que, no dia que eu tava fazendo o teste pra ser tratador, o rapaz da comunicação tinha pedido as contas. Caraca! E eles estavam sem ninguém pra postar um vídeo lá, de uma soltura, que foi até uma soltura de onça pintada que o pessoal fez. Você tá brincando. Só isso? É, basicamente. Felipe é nome da onça? Sim, sim. Legal. Que você procura, tipo, onça Felipe no Google, aparece um monte de coisa, né? Ah, eu já... Agora, pelo nome, assim, já não me é tão estranho. Esse aí. Como é famoso, né? Precisa postar isso aí, mandar isso aí pro pessoal do Ibama hoje e não tem quem edite o vídeo. Caraca, meu. Pô, eu faço mais ou menos, né? Não é que eu ia falar que eu manjo, mas alguma coisinha eu sei fazer. Você não foi na soltura, então? Não, não. Mas você editou o material, né? É, eu peguei todo o material, juntei no vídeo, as fotos, assim, tudo. Aí eu entrei na comunicação, acabei entrando na comunicação. Fiquei quase um ano na comunicação. Só que eu falei, né? Eu queria ir pro mato, queria ter contato com os bichos, tal. Você nem chegou a tratador, então? Não. No dia que você foi tentar entrar, já te mandaram pra comunicação, foi isso? É, eu acompanhei o tratador, né? Pra pegar a manha já de como era o setor, só que aí no dia eu falei, não, já que você... O cara foi promovido em um dia. Então, quase, porque eu voltei depois. Eu queria trabalhar com os bichos, tal, e tinha um brother meu que ele tava como tratador, mas ele queria ir pra parte mais administrativa, então a gente trocou. Aí eu fui pro tratador dos pequenos felinos, que tem lá. Inclusive eu vou explicar isso aí depois, porque eu vou falar da mata, o que ela faz. Eu falei que eu divago? Não, imagina. Mas aí eu fui pro tratador dos pequenos felinos, depois eu fui pra grandes felinos, reabilitação, aves, répteis, mamíferos, clínica, nutrição, passei por todos os setores lá. Já fui coordenador de estágio também, já fui responsável pela educação ambiental, e aí hoje em dia, depois que eu acabei a faculdade e tal, eu tô trabalhando na parte de vida livre e educação ambiental, que é basicamente vida livre é resgate, soltura, monitoramento, ocorrências, né, que às vezes o pessoal encontra, ah, tem uma fazenda e tem uma onça que tá aparecendo lá, eu que vou lá da consultoria pro pessoal e tal, educação ambiental, a parte externa, tem um brother meu que ele trabalha lá na mata, né, ele recebe as visitas, tudo, e eu faço, eu vou nas escolas, ia, né, porque agora tá parado faz um tempo, e também ajudo no setor administrativo e tal, quando tem algum manejo que precisa fazer lá, que não tem quem faça, e como eu já passei por todos os setores, eu sei fazer praticamente tudo de lá, então o que precisa de ajuda, quando eu tô disponível no meu setor, né, aí o pessoal acaba pedindo ajuda também. Já conhece tudo lá. É, praticamente, eu sou cachorro velho lá, né. Há seis anos, né, caramba. E a Mata Ciliar é uma associação com fins, sem fins lucrativos, quer dizer, ela é pública. Isso, é uma ONG, né, foi fundada em... Meu Deus, eu vou falar besteira. Eu acho que foi em 87, eu não tenho certeza. Mas qualquer coisa, você já entra no site aí, já fica sabendo tudo sobre a associação Mata Ciliar, né. Dá pra, lá no site tá tudo certinho. E recebe visita lá, você falou? Recebia, antigamente, né, agora por conta da pandemia, não tá mais tendo essa parte da visitação. Era público geral ou escolas? Durante a semana, escolas, durante final de semana, a gente dá uma visita com o pessoal mesmo, assim, né, pra conhecer lá e tal. Que bacana, porque tem muitos lugares, assim, que trabalham com conservação que não deixam, não permitem, né, que seja a visitação, mesmo de escolas, o que, na minha opinião, é um erro, né. Assim, se puder, se não for realmente atrapalhar o lugar, não tem porquê, né, eu acho. Sim, e é uma coisa que a gente falou, né, educação ambiental não tem hora, né, toda hora é interessante. Aí a molecadinha ia lá e tal, e todo mundo achava, né, ah, vamos lá, vamos ver bicho. Não, o que vocês iam fazer aqui? Ah, ele é bicho. Não, calma lá, não é assim. Porque a Mata Ciliar, ela começou inicialmente com reflorestamento, não tratava de bicho. Era uma ONG que eles fizeram o reflorestamento do rio Jaguari. Por isso que Mata Ciliar, né, Mata Ciliar, gente, é aquela mata que envolve o rio, como se fossem os cílios, não é mesmo? Então, por isso que tem esse nome. Aí fizeram o reflorestamento do rio Jaguari e depois começaram a receber ocorrência dos animais, né, que voltaram pra essa área reflorestada, mas começaram a aparecer na área urbana também. Aí eles trataram, tratavam os animais lá no Zoobosque de Pedreira, que inclusive é a cidade que começou a mata. E aí, só que lá não tinha estrutura pra ter esse recebimento, né, de bicho. Então surgiu a chance de ir pra Jundiaí, nesse terreno que a gente tá até hoje. E lá foi feito o CRAS e o Centro de Conservação de Felinos. Tá, e o CRAS é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, certo? Exatamente, que aí é basicamente que tem lá clínica, centro cirúrgico, que recebe, reabilita e solta os animais de novo. O Centro de Pesquisa de Felinos, ele é uma coisa mais voltada pra pesquisa científica, reprodução em cativeiro, tem até um pesquisador lá do Zoológico de Cincinnati, que ele vai lá quase que anualmente pra fazer... que ele tá fazendo estudos com inseminação in vitro nas onças, inseminação in vitro não. É, é inseminação artificial, né, nas onças, não in vitro, é artificial. Pra... É a pintada falsa. É! Ironicamente é a onça pintada. Ah, eu acertei, tá? É uma coisa muito específica, é um programa de conservação de felinos. É, é focado em felinos, né. Hoje em dia tem a questão do lobo-guará também, por conta da ameaça, né, que eles não deveriam estar aparecendo tanto em área de ecótono, que nem lá em Jundiaí, mas a gente já resgatou um no aeroporto de Jundiaí, que é na rua de cima da mata. Ecótono, quando se diz, é aquela transição, né? É, que lá é... Da floresta pra meio que um cerrado... É, lá é a transição de Mata Atlântica pra Cerrado, então é mais Mata Atlântica, mas tem os fragmentos de cerrado ainda. E aí eles têm aparecido nessa região, e aí acaba acontecendo também, provavelmente eles entrarem em zona rural, né, você falou aí no aeroporto? No aeroporto de Jundiaí, lá dentro. Eu fiquei surpreso que eu não sabia nem que Jundiaí tinha aeroporto, e agora tem o lobo-guará no aeroporto de Jundiaí, olha que legal. Esse dia foi muito engraçado, porque a gente recebeu a ligação, né, e o pessoal das ligadas do telefone lá, eles sempre gostam de exagerar, né, quem liga pra gente. A gente sabe. A gente fala, né, não, tem um lobo-guará aqui no aeroporto. Não, calma lá, deve ser um cachorro do mato, algum cachorrão vira-lata que entrou lá, e o pessoal tá falando que é lobo. Das dez vezes que ligam e falam que é lobo, nove é tipo um cachorro. Basicamente. Eu tô chacoalhando o microfone aqui. Não, relaxa, esse aqui é cenográfico, né? Aí... Podcast de biólogo. Aí... A gente falou, né, não, pede pro pessoal descrever como que é o bicho, pra gente ver como que... Se é lobo mesmo. Aí a gente manda um telefone assim. Ah, tá. Pelo laranja, bem magrelo, pernudo assim, com a orelha bem grande. A gente, pô, é lobo, não tem, não tem o que nem falar, é lobo. Só que a nossa chefe tava numa reunião por Skype, uma reunião com os outros projetos lá, e ela falou, não pode entrar, tipo, não pode interromper nessa reunião, muito importante. E agora, como que a gente avisa ela que tá com o lobo aqui em cima? Aí o rapaz tentou abrir a porta assim pra falar, não, falou, não pode, fecha, 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 fecha. Não dá pra falar. Aí ele anotou num papel assim, lobo-guará no aeroporto, e só botou o papel. Aí ele falou, vai, pode ir, pode ir, depois eu vou. Só vem, né, a flaquinha assim. É, ele só botou a... Sabe quando o seu madruga bota o cabo de vassoura com o chapéu pra ver se a dona Florinda tá ali pra bater nele? Só o papelzinho assim. Aí ele escreveu, lobo-guará no aeroporto. É, só isso, e mostrou. Bom, essa associação de palavras meio inusitada já dá pra entender o que aconteceu, né? É, funcionou. Funcionou. Ela falou, não, pode ir, depois eu vou. A gente juntou um pessoal lá, fomos lá, a gente chegou... Como é que se pega o lobo-guará no aeroporto, né? Vamos lá. Aí que tá a parte legal, porque a gente chegou, o pessoal tinha perdido ele de vista. Pô, a área é grande assim, né? Um monte de lobeira lá dentro. Futuras mudinhas assim. É, pior que tinha. A gente foi olhando assim, tá? Ah, isso não tinha um porquê, né, dele estar ali e tal. Não é que ele tava querendo fazer uma viagem e tal. Lá é só voo comercial, né? Não tem transporte de passageiro, então nem que ele quisesse. Ele errou o aeroporto. Mas aí a gente começou a procurar, assim, tava gente, o corpo de bombeiros, tinha uma galera lá. Falei, putz, e agora, né? Como que a gente acha esse bicho? A multidão já tava sabendo ou a galera conseguiu segurar, assim? É que lá é na rodovia, né? Então só tem o colégio técnico do lado e a gente. Então era mais o pessoal do ponto de ônibus que falou, não, a gente viu, ele tava correndo aí no meio da pista. Pode crer. Imagina, você tá esperando o ônibus, você vê um lobo correndo no meio da rua. Eu ia achar maravilhoso, mas... Não, mas com certeza eu ia achar maravilhoso. Eu ia falar, meu, tem alguma coisa errada, né? Não era... Não é que eu não estou feliz de vê-lo aí, mas não era pra ele estar aí. Não tá seguro pra ele. Algo de errado, mas tá certo. E aí, onde é que ele tava? Aí a gente tava cutucando, assim, né, um mato com uns bambus pra ver se espantava ele. Aí ele falou, pô, a gente tá aqui há quase uma hora procurando bicho e não achamos. Vamos recolher as coisas e ir embora. Aí o cara que tava com a gente lá, ele faz os serviços gerais, né? Só que ele tá lá na mata há mais tempo que eu, então ele já tem mais a mãe, assim. Aí ele olhou um canto assim e falou, vou cutucar ali. Ele cutucou, tom, e o lobo pulou e saiu correndo. E o legal foi um lugar lá que você vê, né? A pessoa fala, mas é um lobo, como que você não acha um lobo? O bombeiro passou do lado. Eu juro pra você, é uma distância de onde a gente tá aqui, desse pedaço. O lobo não se mexeu e ele não viu. Ih, mas isso é muito fácil, assim, de... Na hora você fala, como que não, né? Mas primeiro que o bicho já tá meio camuflado ali no mato com aquela pelagem daquela cor. E, meu, várias vezes você perde o seu cachorro na sua casa. Imagina, tipo, um lobo no aeroporto, tá ligado? Às vezes o cachorro, ele se enfia dentro de um armário. Você sai procurando na rua. Tipo, não tem como ele ter fugido, mas você fala, meu, eu já procurei em todo lugar dentro de casa. E aí você vai ver o cachorro tá, sei lá, dormindo dentro do sofá. É, ele só não respondeu, né? É, exato. Então, tipo, meu... Pô, velho, tô te chamando faz uma hora, nem precisa me dar um salve, nem precisa bandar o rabo. Bom, demoraram pra achar o Lázaro. Imagina o lobo, então, né? É. Então, tá perdoado aí o lobo. Acharam no mesmo dia ainda. É, então não vou nem 20 dias. E me fala uma coisa, quando o Marcos fará, inclusive nosso colega de pós, um grande amigo que esteve aqui, a gente também teve várias buscas de lobo-guará por diversão na nossa adolescência, assim, né, lá em Minas. E veio um assunto que, meu, pra mim, toda vez que eu encontro lobo zoológico em algum parque, assim, é aquele cheiro, né? Não dava pra sentir o cheiro dele? Ele tava com aquele cheiro? Parece o cheiro de Heineken. Um negócio meio mal escarado, assim. O cheiro de lobo, a gente que é da área, a gente fala, né? Se você sente uma vez o cheiro de lobo, qualquer lugar que você vai, você dá aquela cafungada, você... Tem lobo aqui. É tiro e queda. É muito característico. O galo até ficou assustado, você viu? Pelo menos eu não senti o cheiro de lobo. Porque aqui não é um lugar muito bom de aparecer, né? Não, aqui não. Mas a gente tava sentindo, assim, o cheiro, só que a gente não achava. Então eu falo, não, ele veio pra cá, o pessoal viu, tinha vídeo dele correndo na pista. Só que a gente não achava. Isso deve ser demais. Aí a gente achou, né? Ele saiu correndo. Aí o pessoal, não, vamos correr pro carro. Pô, o carro tava lá, o lobo saiu pra lá. Vamos perder de novo. Foi eu, mas dois caras correndo atrás do lobo. Só que, né... Nessa hora a gente vê como o ser humano é limitado, né? Porque a gente correndo, a plenos pulmões, assim, tipo, dando aquele pique, os 100 metros rasos, assim... Ele não tava nem correndo, ele tava trotando. Correndo pra trás. É, e deixou a gente... Nossa, foi muito... Foi vergonhoso. Em vez de comendo poeira, comendo lobeira ali no aeroporto. Foi quase, porque, olha, não, foi vergonhoso. O lobo deixou, deu um carreirão na gente, que a gente até... Foi parando, assim, pô, o que a gente tentou correr aqui, velho? Pra quê, né? O que adiantou a gente correr atrás desse bicho? A gente não devia nem ter tentado. Aí o pessoal do carro foi passando, foi pegando a gente depois. Coletando os caras. Aí a gente com a cara da derrota, né? Os caras andando, assim, tudo suado, vermelho, né? Pô, não deu muito certo, né? E aí? Aí ele entrou dentro de um hangar. Só que nisso, a gente acabou vacilando lá. O pessoal também tava mais assustado com o medo dele. O pessoal do aeroporto tava mais assustado com o medo dele. E aí ninguém se ligou, tipo, vamos fechar o hangar pra pegar ele aqui. Então ele saiu. Aí ele entrou numa tubulação. Pô, esses canos, esses de esgoto, né? Que tem aquele cano grossão, assim. Ele entrou lá dentro. A gente perguntou, tá, beleza, onde que dá esse cano? O pessoal falou, não sei. Isso aqui é antigo, já perderam a planta baixa, a gente não sabe onde dá isso aí. Pô, velho. Então se esse bicho se enfiar aí no meio, a gente tá na roça, né? Vai ter que esperar isso aí, tipo. Só que aí a gente conseguiu dar um jeito lá de cercar ele e formou como se fosse um L. Ele tava no meio, o pessoal com a caixa aqui e a gente do outro lado. Do cano? É, tipo, numa das pontas tava a caixa e ele tava no meio da quina do L e a gente no outro canto. Ele falou, não, e agora? Como que a gente faz pra esse bicho entrar na caixa? Aí eu pensei, né, bom, se tiver alguma coisa entre eu e ele, eu falei, pessoal, né? Eu consigo entrar lá, eu vou fazendo barulho, gritando lá, batendo lá. Eu acho que eu consigo espantar ele. Aí ele chega mais perto. É um bicho muito agressivo, mas também ele não horde, né? Sim, ele é grande. O bicho é uma fêmea, ela é desse tamanho, é um bicho grande. Eu falei, pô, mas se tiver algo assim na minha frente, eu consigo ir dando um susto nela. Nele, né, que a gente não sabia que era fêmea na época, na hora. Aí eu falei, não, beleza. Pegaram aqueles barris, assim, de ferro, botaram ali, coube certinho no cano. Falei, não, vai empurrando. Tava eu com um bombeiro. Não, vai empurrando o barril, que aí o lobo não consegue chegar em você, você vai conseguir bater nele pra fazer barulho. E ele vai, pô, ele vai, como é que fala? Ele vai chegar mais perto pro pessoal poder atirar com a arma anestésica. Ah, beleza, então. Sabe o que eu tô imaginando a cera na minha cabeça? Sabe aqueles jogos, quando você tá, tipo, vendo vídeo, aparece na propaganda? Que você tem que, tipo, ah, empurra o obstáculo lá, que aí a água vai cair daqui, e aí afoga o bichinho que tá ali. Meu, mais ou menos essa cena que tá na minha cabeça. Foi, foi quase isso. Porque a gente, meu, se o bicho correr pra outro lado, tipo, acabou. Porque a gente cercou ele nesse L, se ele passasse desse L, lascou, que a gente não sabe pra onde ele ia parar. Mas aí... E eu lá, né, o bombeiro falou, não, vamos lá que eu vou com você. Beleza. Não é pesado o barril? Porra. É, tá vazio, tá vazio. É, é pesado, assim, mas... Fazer um puta de um barulho, né? É, eu não precisava nem bater, que era só fazer... Só empurrar ele aqui, né? Empurrar ele já. E aí, o bombeiro falando, não, vamos lá que eu vou com você. Ela, vamos lá, pode ir. Aí eu indo lá, né, a gente gritando lá dentro do cano. É caótico pra caramba. Aí o cara, não, vamos lá. Isso, para, para um pouquinho. Para, não, vai, vai, vai. O cara tá... Tá, vamos lá, né, o cara tá empolgado, vamos lá. Eu comecei a ver que a voz dele foi ficando meio baixa. Peraí, o cara tá... Na hora que eu olho pra trás, eu tô na metade do cano e ele tava lá na entrada ainda. Porra, 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 porra. Porque ele não veio junto. Coach, só lá no incentivo. Eu fico, isso, pode ir, não, tá bom. Tá indo bem, pode ir, continua. Tô logo atrás de você. É. Mas aí deu certo, eu consegui... Não precisou nem sedar, porque ele saiu correndo, acabou entrando na caixa, o pessoal tomou um susto, mas deu pra prender. Caramba. E aí a gente conseguiu soltar ele depois de um bom tempo lá em Borebi. Perto lá de Arasatuba, né. Isso aí é só uma, né, dos causos que tem. Que o que mais tem lá é história desse tipo, né, tipo, de algum resgate que deu alguma coisa muito estranha, ou alguma coisa que aconteceu lá no dia. É mesmo? Não, então vamos pro próximo. Uma outra história legal aí, tipo, um resgate que deu um problema. Problema? É. Essa história do lobo é legal, mas pelo que você disse, ela foi resolvida aí de uma forma mais tranquila. Sim, deu tudo certo. O que mais difícil que você já teve que fazer? Difícil? Resgate de onça geralmente é muito difícil. Ah, não, é tranquilo. O cara já foi no prender de topo. É que elas escalam, né, então o bicho tá lá numa árvore, às vezes dentro de um condomínio, aí... É literalmente essa pegada. Onça no condomínio? Acontece. Como é que rola um negócio desse? Vamos lá. É, tem vários condomínios assim, né, que tem... o pessoal cria galinha, o pessoal cria pato, é... ganso. Isso aí pra uma onça é um Big Mac andando lá. Fácil, né? Fácil dela pegar ainda. Mais uma quadra. Pensante ainda, assim. Aquela galinhona gorda desse tamanho assim. É, ó lá, ele ficou até com vontade de participar ainda. Ô, que papo é esse aí? Tumelinho. Ô, que papo é esse de galinha, rapaz? Mas... aí elas acabam entrando, né? Tanto é que boa parte das ocorrências que a gente atende lá são de onças que entram em condomínios. Em Jundiaí mesmo. É, em várias cidades, só que acontece em Jundiaí também. Tá vendo, gente? Não é no meio do mato que tem bicho, eles estão por aí, né? Nada mesmo. E eles vão acabar buscando cada vez mais aí alternativas no nosso... no ambiente que nós fornecemos pra eles, né? E aí um muro de condomínio pra uma onça não é nada. É, tem... eles até colocam, né? Tem alguns muros que até dá pra elas não passarem, porque tem cerca elétrica, não tem árvore próximo, mas que nem aquele que é só a cerquinha. Pô, tranquilo. Não, mas o muro tem três metros. Rapaz, isso é uma farga, não é nada. Isso aí ela escala brincando. Aí... Mas é geralmente assim, é... O bicho em cima de uma árvore, que é alguma coisa coelha, pode ser pessoas ou pode ser cachorros também. Cachorro, né, meu? Impressionante como a atitude do cachorro muitas vezes encurrala a onça, que é um bicho muito maior. Sim, sim. E aí fica lá, né? Aquela muvuca de gente em volta, todo mundo querendo ver, tirar foto da onça. Todo mundo querendo ver, mas ao mesmo tempo tá sendo, né? Porque o pessoal fica, não, quero tirar foto. Só que aí às vezes o pessoal acaba abusando um pouquinho, né? É. Aí, inclusive eu lembrei esse negócio de abusar um pouquinho, eu lembrei de uma outra que foi com capivara. Opa! É, assim, vai vir o... Não, conta essa da capivara. O insight também. Mas aí você tem que pegar o bicho, ele tem que sedar, tem que tomar cuidado pra ele não sair correndo e ser sedado no meio do mato em algum canto dele, não cair da árvore, acertar o tiro, porque na árvore é muito mais complicado, tanto que a nossa coordenadora, ela sempre quando é coisa mais difícil assim, ela fala pro pessoal da polícia que tá com a gente, fala, ó, vocês já tem mais manhã de atirar assim. Pega a arma de tranquilizante. É, atira nela. Pô, você tem que acertar na coxa, algum lugar que não seja que nem, vou acertar na cara. No olho, né, do bicho. Tranquiliza pra sempre, né? É, basicamente. Vocês fazem curso de tiro pra poder atirar nos animais com tranquilizante? É, eu sei atirar porque eu servi o quartel, mas o pessoal não, é, por incrível que pareça, né, quem vê minha cara me imagina. Acho que você não tinha esse cabelo na época, só acho. Não podia, não podia, se eu tivesse também. Mas aí o pessoal que tem mais a manha, né, eles acabam atirando, mas a gente sabe fazer também, é, as veterinárias lá sabem atirar também todas, porque treinam com os animais de cativeiro, quando tem algum procedimento, que nem, você não vai pegar um, sei lá, vamos sedar a onça que a seringa é na mão, ainda mais que lá tem onça pintada também nos recintos, e a onça pintada da parra já é uma... Porra, belos kills de diferença aí. É uma boa diferença no manejo aí também, mas o que a gente oferece lá pras prefeituras conveniadas, né, pra guarda, bombeira, defesa civil, é curso de manejo, que aí eles vão lá, a gente faz o treinamento com eles, tudo, pra que eles, porque eles que fazem o resgate, né, geralmente, a gente recebe, mas quando é resgate assim que, né, o pessoal liga pra guarda que tem, sei lá, uma maritaca na casa, uma cobra na casa, aí é o pessoal dos órgãos públicos que vai e a gente recebe, aí quando eles não podem ir ou precisam de apoio, eles pedem, viu, vocês podem vir dar uma força, aí a gente vai. Entendi. Aí no caso da onça, vocês foram mais porque é um negócio muito mais técnico também, né? Sim, precisa levar o tranquilizante e tal, né? Caixa, se for que nem um lobo, um cachorro do mato, uma capivara, tem o puçá, cambão, é todo equipamento também que muitas vezes eles acabam não tendo. Sim. Ou tem que nem um puçá, só que é um puçazinho assim. Como que você vai catar um cachorro do mato num puçazinho? Um gato maracajá, aí você precisa pra onça. É, basicamente. Você vai se dar uma onça na árvore, aí tem que ficar com uma rede embaixo quando ela cair? Nossa, isso deve ser muito louco, velho! Porque fica segurando. Quantas pessoas precisam pra pegar uma onça em queda livre? Ah, no resgate a gente leva, geralmente a gente vai em dois carros cheios, assim, que vai, né, os tratadores, o pessoal do corpo técnico, tudo pra poder dar apoio também. Mas pra segurar, geralmente, é que os bombeiros ajudam também. Vai por volta aí de umas sete, oito pessoas segurando a rede, que aí ela cai, você tem que dar aquele... Você não pode deixar reto assim, senão ela vai cair e vai pular. Você tem que fazer meio que uma... É, você tem que dar aquela... Amortecida, tipo dominar uma bola, assim. É, é que eu não sei porque eu não jogo bola. Eu dominar a bola é a coisa mais difícil do mundo. Mas só o da capivara lá que você tinha falado. É, então. Eu não esqueci, não. Tava aqui. Porque é uma história de que a galera chegou perto demais, hein? É, é que, assim, como que foi o caso? É um bairro lá de Jundiaí que apareceu uma capivara que tinha, assim, era a rua, né, com as casas e tinha um barranco. E nesse barranco perto tinha uns matagás. Matagás não. Eu tô sendo muito generoso. É coisa de uma faixinha de um, dois metros de mato. Capim mesmo. Aí o que aconteceu? A capivara entrou lá no mato e ficou. E o pessoal não tava conseguindo sair de lá. E a gente foi, né, resgatar essa capivara. Antes disso, olha só que ideia genial. O pessoal falou que alguém lá, um morador, moradora, não sei, falou que ia soltar o cachorro para espantar a capivara. Excelente ideia, né? Só que não, porque a capivara deu uma surra no cachorro. Traturou o cachorro, né? É, ela grudou no ombro do cachorro, assim. A galera não tem noção do que é uma capivara. Não, a galera é um radão. A galera nunca abriu a boca de um rato pra você ver. Você leva uma morgida de um hamster e seu dedo fica doendo uma semana. Dependendo de onde pegar mais, fica aquela... Sabe aquele sangue pisado que, meu, demora um mês, assim, pra você deixar de ver ele? Eu tava com um, até um pouco de tempo atrás. De hamster? Não, é rato, rato mesmo. Rato, rato. Então, rato, rato também. Se você quiser outro, eu tenho um bem bravo aqui. O famoso zubizarato. Não, o meu já sarou, acho que tô precisando de outro. Então, vamos lá depois com o zubizarato, que é bem... E aí, tipo, meu, esses bichos, eles têm, né? Uma dentição incisiva que parece inchadas, meu. É muito profundo. Imagina uma capivara que pode pesar 70 quilos. E aquele era um animal grande. Porra, meu. Aquele lá era um animal grande. E aí, você fala, é um bicho que tá sozinho. Capivara não é um bicho que vive sozinho. Então, ela já tá ali meio perdida, meio acuada. Meio, né? É um bicho que tá ali, mano. Não tem o que perder. O roedor é coado, velho. Não, é um bicho que não bota um feno que ele pode fazer. Não bota, não bota. Vem ele lá pastando, principalmente aqui em São Paulo. Você tá ligado. Tem o Rio Pinheiros, né? Depois vai lá pro Tietê. Meu, tem muita capivara. Às vezes elas atravessam a pista da Marginal, durante a noite principalmente. Às vezes são atropeladas também. Sim, sim. Geralmente o pessoal tem aquela imagem, né? Um grupinho, um monte de filhote. Um bicho que você chega perto, meu, dá aquele latido e vaza pra água. Só que, meu, isso se ele tiver opção. Não se ele tiver preso dentro de um condomínio, com galera soltando cachorro e indo pra cima dele. É, eu... E aí, decepou o cachorro? Machucou o ombro, assim. Não foi nada muito sério, mas... Foi pouco até, né? É, porque o cachorro também foi ligeiro. Ele tomou a primeira e já fugiu. Não, vira latão, assim. Uns 20, 30 quilos no máximo. Rapaz, a capivara é limpa. Esse cara ia soltar uma alabaia aí, tá ligado? Um pastora do Cáucas pra pegar a capivara. A capivara é impudente com um cachorro desse. Não tem nem... Então, ele tomou a primeira e já fugiu, já. Já foi esperto. Mais esperto que o dono, inclusive. Aí... Aí eu falo, não, o pessoal tá querendo... Tipo, agredir a capivara lá porque ela mordeu o cachorro. Não é que ela mordeu o cachorro, velho. Digo, agredir o dono, né? Soltou o cachorro pra ser agredido. Não, a capivara. Mas, enfim, a gente foi lá. E também, né? Vamos fazer o quê? A veterinaria sedar. Só que se, a partir do momento que dá o tiro, o animal toma aquele susto, ele pode sair correndo, né? Não é instantâneo, né? Não. Demora o quê? Uns 5, 2... 15 minutos, até. 15 minutos. Então, é fundamental. A gente vê no documentário, é rapidinho, né? Só que, meu, tem a famosa edição ali. E também tem a história, né? Se o bicho não tiver... Se o bicho tiver estressado, o sedativo pode ter efeito reverso. Ele pode ser um estimulante. Meu Deus, isso é muito perigoso. Então, é que nem, você tá lá, você atira o sedativo no bicho. Se ele ficar mais estressado, ele vai ficar pior. E pra um bicho que nem a capivara, isso é perigoso, porque ela pode ter miopatia de captura. Ele pode, literalmente, morrer de estresse. É, tipo, um porquinho da Índia gigante, que falava... É, coelho morreu de susto, porquinho da Índia morreu de susto. Morreu de susto. Capivara também. E aí, a gente fala, né? Bom, a gente vai ter que sedar esse bicho. Então, vamos fazer o seguinte. Fiquei eu e um outro tratador lá com o Pusá. Que é uma rede, né? É, uma redona. Aquela rede de... Eu ia falar rede de peça. É tipo uma dessa aqui, só que bem grande. Olha, você tem um pucinho. Só que redonda, né? É. E bem grande, né? Aí, a gente ficou com... Ah, não. Se ela tentar sair correndo, a gente pega e mobiliza ela até o sedativo fazer efeito. E nisso, parou um senhorzinho do meu lado. Eu na frente da capivara, né? Que era eu na frente e o cara do lado. Falei, bom, ela vai correr pra cá, então deixa eu ficar aqui. Você fica aí. O senhorzinho do meu lado. Entendeu, senhor? Você pode ir... Curioso? É, tava parado lá com as mãozinhas pra trás, assim, olhando. Já não tem o que fazer muito, né? Já entendi, é. Aí, falei, não, senhor. Você pode ir um pouquinho mais pra trás, né? Que o bicho pode ser correndo. Não, não tem problema, não. Não, o senhor não tá entendendo. O senhor não tá entendendo. Vai um pouco pra trás, porque ela vai sair correndo pra cá. Não, se ela vier, eu pego no dente. Ah! É paixão. Já sei até em quem esse cara votou. Vamos lá. Mas aí o cara queria, porque ele queria ficar lá. Aí eu falei, senhor, por favor, vai pra lá. Não fica aqui. Aí o filho dele também falou, pai, vem aqui. Não, lá em Minas eu pegava esses bichos, não sei o quê. Putz, grila, velho. A gente não podendo sedar o bicho porque o homem não saía de perto. Podia sedar o homem. Sem querer. Opa! Olha o sertório com o cunhado, velho. Coitado. A vontade era. O cara tá no pulso aí arrastado pra mim. Você vai sair daqui. Mas aí o pessoal da guarda municipal mesmo. Isso que eu ia falar. Vocês não estavam com a guarda? Então, eles chegaram. Eles chegaram depois e a gente viu pra eles. Você falou, ó. Segura o pessoal mais pra longe que eles estão querendo. Inclusive até chegaram a querer tacar fogo na área que ela tava lá. E o cara tava pondo em risco a própria integridade física dele. É um trabalho pra vocês. É um trabalho pro estado. Vai dar despesa pra todo mundo, tá ligado? Se a gente ia pesar 50 quilos. Se a capivara desse um carreirão. É mais leve que a capivara. Se ela desse um carreirão, ele voava uns 3 metros pra trás. No mínimo. E aí o pessoal conseguiu tirar o cara de lá. Mas no fim deu tudo certo. Ela não quis correr, né? Porque a gente tava na frente cercando. O pessoal da guarda ficou com uma lona do lado também. Inclusive lona ajuda muito nesse tipo de resgate. Lona é de acampamento mesmo. Porque o bicho acha que é uma barreira, né? Ele não entende que aquilo é tipo um pano que ele faz. É que tem um cara atrás dele. Aí deu certo. A gente conseguiu pegar. Soltamos ela depois, inclusive. Num outro lugar mais afastado, tudo. Mas são situações assim, né? Que às vezes a própria população acaba querendo fazer algo. Só que não tem a experiência e acaba dando errado. Ou até que nem esse cara. Acaba atrapalhando. Não, você viu. Todas as atitudes que a população tomou nesse caso. Elas foram erróneas. Soltar o cachorro. Ficar do lado durante a captura. Querer tacar fogo na capivara pra ela ter entrado ali. E digo mais. O pessoal ainda ficou bravo. Porque a veterinária que tava com a gente não quis atender o cachorro. Ah, não. E aí, se eu levo o cachorro lá, você cuida também? Não, pô. Primeiro que é o centro de animais silvestres, não é? Segundo que essa galera adora pedir atendimento gratuito pra veterinário. E ainda chama de mercenário se não atende. Esquece que o cara tá gastando com equipamento, com deslocamento, com a clínica, com comida. Quando ele chega em casa, ele não abre um prato de amor pra comer, não. Né? Ele não limpa a bunda com amor. Tipo, meu... Você não gosta de bicho? Eu não gosto de bicho. É, não. É mercenário. É. É foda. Eu conheço muito veterinário. Eu sei como eles sofrem com essa desvalorização, né? O pessoal que é bem guerreiro nesse sentido, assim. Porque, olha, não é fácil, não. Ele ficou bravo. Não, mas como assim? Machucou meu cachorro. Pô, você que soltou o cachorro nela. Você machucou o cachorro. Você vai procurar uma clínica e vai pagar por um atendimento, por uma consulta. O cara fez bico lá. Mas acho que a guarda tava do lado, né? O cara da guarda tava do nosso lado. E ele impõe muito mais moral que chegar eu lá. É, o cara da guarda põe muito mais respeito que eu, então... É bom que a varela veterinária já via também se não tinha doença do carrapato ali, que a capivara também pode passar. É, já não. Já fazia o check-up completo. É, já. Serviço todo. Caramba, meu. Eu nunca imaginaria que uma capivara pudesse causar um transtorno assim. Ah, não. É que nem você falou. O pessoal não tem noção. Acha que muitas vezes, inclusive, até animal doméstico. Que uma vez a gente... Como assim? A gente foi dar apoio uma vez pra um resgate de cachorro. Cachorro, cachorro mesmo. Apoiou pros bombeiros? Não, era uma ONG. Eu não sei... ONG não, né? São produtores independentes. Ah. Que eles pegam cachorros, assim, de rua e tal. E era um cachorro que ele tava morando perto de uma rodovia. Perto da rodovia que ia pra cabrer uva o cachorro. Atravessava aquele negócio todo dia. Pô, ficou acho que seis meses lá. E, pô, o pessoal não consegue pegar. Aí a gente acabou indo dar esse apoio, né? Aí a gente chegou lá na hora e falou, não, a gente não consegue pegar e tal. Só que aí a gente chegou, a gente viu que era um pessoal que não tinha tanta manha. Mesmo com doméstico. Porque uma hora que a gente conseguiu encurralar o cachorro com os pulsás, pô, era um cachorro grande. Era mestiço de pastor alemão. Porra. Devia ter pelo menos uns 60 quilos. Não, você tá brincando. Eu ia perguntar por que que chamaram vocês, mas agora tá explicado. É maior que uma do Guará. É mais pesado. Mais pesado, é. Maior não, mais alto não, né? Só que aí, tipo, a gente lá com o pulsar e chegou uma moça com uma blusa, assim. Moça, vai um pouquinho pra trás, por favor, né? Porque, mesmo esquema, a gente vai tentar sedar, o cachorro pode sair correndo. Não, se ele vier, eu pego um abraço pro moça. Um abraço e ele vai ficar super feliz. O moça é um cachorro grande que tá muito assustado. Vai pra trás, por favor. Você tem raiva, né? Meu Deus. Essa galera é muito guiada pelas boas intenções, a gente percebe sempre, né? Muitas vezes nessas ONGs são senhorinhas. Sim, sim. Pessoas muito bem intencionadas, só que deu pra entender aí. Foi bom que elas chamaram vocês nesse caso. E deu tudo certo. A cachorra foi adotada também depois. A gente acompanhou, né? Era uma menina. Era uma fêmea. Como que foi o nome dela? Meu Deus. Cabreúva. Era um nome grego, assim. Tipo, teve um puta de um significado bonito o nome. Só que eu não tô lembrando se era Pandora, se era... Eu não vou lembrar o nome da cachorra agora. Mas linda a cachorra. Linda. Linda, linda, linda. Ela parecia muito pastor alemão com as orelhas caídas, assim. Linda demais. Não, eu adoro cachorro grande. Você viu, né? Tem um leão aqui. E, putz, meu... Mas uma coisa que é legal a gente falar é que o pessoal dessas ONGs de animais silvestres não costuma fazer isso, né? É, isso foi um caso atípico que a gente foi ajudar porque o pessoal, eles não eram... Eram protetores independentes, que não tinham equipamento. Eles tentaram chamar alguém? Então, eles falaram que eles tentaram falar, acho que, com guarda, mas os caras, concorrência, tudo, não tava conseguindo ir lá pra dar o apoio. Porque foi a manhã inteira que a gente levou pra conseguir cercar e pegar, assim. Porque ele tava preso numa área grande, até, né? Então, que nem a pessoa pode falar, né? Ah, mas é, vocês têm a manhã de pegar. Tem, só que se o bicho estiver num campo aberto, não tem Cristo que pegue. A própria história do lobo dá pra ver que for tentar correr atrás do bicho. Ah, não dá. Só vai passar vergonha. Vai com helicóptero aí, beleza. Mas aí a gente conseguiu pegar, mas demorou muito pra gente pegar. Até levar na clínica depois também e tal. Então o pessoal tava sofrendo, eles estavam precisando bastante de ajuda e uma das protetoras conhecia a nossa coordenadora. Ela falou, não, a gente vai lá, dá o apoio e tal. Só que não é uma coisa que a gente faça recorrente, assim. Em seis anos de mata foi uma vez que a gente fez. Ah, não, bacana. E vale lembrar que é porque era um animal grande, né? Um caso aí atípico, né? Porque vocês também devem ter muita demanda, né? A gente recebe, atualmente tá sendo uma média de 20 animais por dia. Por dia? E vamos lá. Como que esses animais chegam? É no CRAS, no caso. Lá na Mata Cilhada, eles chegam através de atendimentos, de apreensões, às vezes, da guarda ambiental e eles chegam direto no CRAS. Todos os animais que chegam na Mata Ciliar chegam no CRAS? Isso. Eles passam primeiro pela triagem na clínica, né? E depois a gente vê. Porque primeiro o pessoal tem que avaliar o estado do bicho. Ele chegou, ele tá bem fisicamente, tá bem psicologicamente, tá bem... Porque a gente... Da clínica a gente vai dizer pra onde que o bicho vai. Não, ele tá aqui. Ele tá ótimo. Só chegou porque entrou na casa de alguém e tal, já dá pra soltar. Então ele é encaminhado pra soltura. Ah, ele se machucou, mas foi coisa rápida, já tá medicado. É só a gente ver se ele tá tudo ok fisicamente. Então ele vai pra algum recinto pra gente ver, bom, o bicho tá andando direito. Se ele for um animal que escala, ele tá escalando. Se for uma ave, ela tá voando. E aí depois vai pra soltura. Se for um bicho que tá numa situação muito mais séria, que acaba tendo que ficar lá, ou até passar por uma cirurgia lá no centro cirúrgico. Quarentena, às vezes, né? É, que às vezes o bicho, que nem a gente tá com um cachorro do mato lá que tá com sarna. Ele tá totalmente pelado. É, é até engraçado. Eu tenho rato pelado, por isso que eu ri. Mas ele é natural. É, assim, é a raça, né? É, então, é o cachorrinho do mato pelado, tadinho. Deve ficar bem feio. É, fica esquisito. E aí você não pode pôr junto com os outros, né? Nem devolvê-lo pra natureza. Sim, exatamente. Nesse estado que ele pode passar pra uma população natural, né? E sarna, vale lembrar também que é uma doença de animal doméstico, né? Eles estão tendo esses casos porque tá tendo a proximidade de ambiente. A gente já recebeu cachorro do mato com sarna, lobo-guará, jaguatirica, até felino que é mais difícil. Mas aí ele tá lá, sim. E depois do tratamento a gente vai ver. Só que o que acontece? Quando o bicho fica muito tempo lá, ele acaba ficando... Porque cachorro do mato é um bicho sem vergonha também, né? Ah! Uma vez eu fui no Zoo Parque Itatiba, meu, você chegava pra visitar o cachorro do mato lá no recinto e ele já se jogava de barriga pra cima. Tipo, um bicho que já tava totalmente humanizado, assim. É um cachorro, né? Quer dizer ou não? É, os que chegam filhotes assim, eles acabam ficando assim. Deve ter até uma outra forma de você lidar com eles pra desfavorecer esse tipo de comportamento, mas é muito, né? É muito parecido com cachorro. É difícil, é bem difícil. Eles associam você com comida e tal, eles passam a criar um vínculo com você. Só que aí que entra a reabilitação. Tipo, o animal fica muito tempo lá ou chega filhote. É que, assim, mamífero é complicado. Você reabilitar um mamífero que chegou filhote, e não é que você criou desde filhote, é muito complicado. Porque, assim, não vou dizer que nem a pessoa, ah, então se eu for, eu vou no mato, cata um filhote de onça, eu vou criar ele e ele vai virar um gato. Não, jamais. Não é assim que você nem pode fazer isso, que é bom. Porque ele fica, a gente chama, né? Um animal manso, é diferente do animal dócil. Porque o animal manso é aquele que ele não tem medo de pessoas. E é esse o animal que acontece acidente em cativeiro. Que a pessoa, ah, eu cuido desse bicho aqui há seis anos. E ele conhece, ele me conhece, ele sabe quem eu sou, ele gosta de mim. Aí que dá o ruim. Baixa a guarda um pouquinho, né? Vira as costas, literalmente. Porque é um estalo, assim, que dá no bicho, que ele volta pro estado selvagem, e se você tiver perto, você vai... Você vai conhecer o estado selvagem. É, eu tomei um carreirão de um tamanduá bandeira uma vez. Porra! E o tamanduá bandeira é um bicho perigoso. Sim! Mata onça, né? Um bicho que pega uma onça. Como é que é essa história aí? É um tamanduá que eu criei desde filhote. A mesma coisa, criei desde filhote, né? Pegava o bicho no colo, andava com ele nas costas, dava mamadeira. Ela cresceu, ficou adulta, foi pro recinto e eu tratava dela. Mas também, né, pô, a Raia eu conheço. Eu cuido dela, né? Ela deita no meu colo e tal. Beleza! Um dia eu fui entrar no recinto, ela ficava sempre esperando na porta, né? Que ela queria... Ela era adulta, mas ela tinha comportamento de filhote. Ela queria subir. Aí, ela tava na porta, só que na hora que eu fui fechar a porta do recinto pra limpar, acabou repuxando uns pelinhos do rabo dela. Aí foi esse clique aí. Ela virou pra mim e já levantou com os braços abertos já. Nossa! Ela na... A porta, ela, eu. Uma ordem de fatores, assim. A porta... Meu Deus! Eu não conseguia nem sair. Na hora que eu vi que o bicho ficou quase da minha altura, com os braços abertos, eu falei, eu morri? Eu morri? Já era? Vou ser perfurado, pelo menos. Não, eu vou perder uma mão, sei lá o que vai acontecer. Aí, nisso, eu tentei, tipo, manter ela longe com a vassoura, só que, pô, a vassoura pra segurar um tamanduá bandeira não é nada. Uma espécie de tamanduá que tem, né? Exatamente. E eu saí correndo dentro do recinto. E ela galopando atrás de mim. É que a sorte é que o tamanduá bandeira não é um bicho que corre tanto assim, né? Ainda mais em... Eu não parava em linha reta, porque eles conseguem correr mais em linha reta. Então, eu dei uma volta assim, saí e fechei a porta. Aí, ela parou assim na porta, ficou... Aí, depois, acho que abaixou os ânimos e ela quis ficar tranquila de novo. Só que eu falei, o quê? Nunca mais! Porque é esse bicho que dá acidente. Eu vacilei, quase sofri um acidente, mas foi só essa vez também. Eu nunca mais, que nem... Tem o Lobo Guará também, que eu cuido dele e cuido, né? Eu não sou mais tratador e tal, mas eu tô lá com ele desde que ele tinha 10 dias de idade. Mas eu não entro com ele nem a pau. Porque se der um clique desse também, aí... Se o bicho vier pra cima, né? Mas aí, se ele não tem uma roupa especial, alguma coisa... Às vezes, pra manter ele afastado... É, a gente tem as galochas que o pessoal usa e, quando é ave, é mais óculos de proteção, né? Só que, então, não precisaria, porque, no caso, não é pra se entrar com um animal desse sozinho. Eu que fazia errado. Ah, entendi. Eu entro com ela, essa aqui é mansa, eu cuido. Ficar prendendo no cambiamento, e cambiamento, não sei se o pessoal tá familiarizado com esse termo, que é uma gaiolinha, não, né? É um recintinho menor dentro do recinto. Que, ah, eu vou entrar no recinto. Eu não vou entrar junto com a onça. Então, eu prendo a onça no cambiamento, chamo ela pra lá com comida, com alguma coisa, limpo, fecho ela lá dentro, limpo o recinto, quando eu saio, eu solto. E aí, eu poderia ter feito isso, não tá? Ah, poderia. Fiz? Não. Me ferrei? Quase. Mas depois, eu comecei a fazer. É bom quando a gente aprende sem precisar se dar mal, né? Sim. Tem vezes que não, tem vezes que precisa, mas quando a gente não precisa, a gente tem que agradecer. Sim, não, não, foi... Caraca. Um dia que eu falei, eu falei até com a amiga minha lá do setor, eu falei, ó, se for fazer alguma coisa com ela lá, não abusa não, porque eu quase me lasquei. É, tá mandando ela quer te abraçar, quer te levar pro inferno, já desvia a letra. Exatamente. Caraca, meu. Mas é assim, você conhece o bicho também, só que não pode dar bobeira, porque a gente acaba esquecendo, né? Que nem você falou, é subestima o animal, né? Porque pode ser o bicho manso que for, ainda é um animal selvagem, ainda é um animal silvestre. A gente não pode vacilar com ele. Nunca vai ser um animal doméstico. É que nem, ah, mas eu crio desde pequeno, mas, pô, cachorro é domesticado há mais de 10 mil anos. Exato. Não vai ser você pegar um lobo e criar ele na coleira que ele vai virar um cachorro. E ainda dá merda com os cachorros, né? Que a galera não cuida direito. Isso que eu ia falar, eu... Já tem acidente com gato e cachorro, imagina com um bicho selvagem assim. Caramba, meu. Que nem aqueles vídeos que você vê, né? Ah, leão de estimação ataca a pessoa. Eu falei, ó, pra começar, que ser um leão não é de estimação. Ele tá em cativeiro, mas ele não é de estimação, porque é um leão. Exatamente. Mas aí tem, né, que... Nossa, eu acho que eu divaguei... Eu cheguei a falar o que a mata fazia? Sim, 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 sim. Porque eu achei que eu tinha partido pro lobo e depois eu... Não, você começou falando um pouquinho sobre o que que era, né? E aí você já foi pra a ação. Ah, tá. Mas essa parte é boa. É, beleza, beleza. E eu queria saber, por exemplo, quais são os animais que mais chegam? Os animais que mais chegam, por incrível que pareça, são aqueles mais... Por incrível que pareça, não, né? Acho que é meio... São aqueles mais comuns, né? Que aparecem em cidade. Que é gambá, maritaca... Sagui. Sagui. Tem ouriço também, às vezes. Porque são os bichos que moram mais próximos de área urbana, então acaba tendo mais acidentes com ele. Pô, gambá é atropelamento, ataque de cachorro, é ataque de pessoa. A galera faz muita maldade com o gambá. A pessoa fala que ele fede, que ele confunde com rato. Cara, eu falo pra você aqui, falo pra todo mundo aí que tá ouvindo, que tá vendo. Gambá é um bicho sensacional. Eles são assim... Cara, é um bicho que ele controla a população de serpente peçonhenta, controla a população de carrapato, de aranha, de escorpião. De roedor também. De roedor. O bicho é um tanque de guerra. Sim. Ele é imune, é veneno de araraca. Ele é literalmente, né? É um marsupial. É um bicho que tá aí, ó... É um mamífero super primitivo, né, meu? É muito louco o gambá. É totalmente rústico, assim. Sim. O vídeo em qualquer ambiente. Sim. E o povo fala, ah, mas ele vai feder. Só pra... O resumo gambá só feder, velho. E nem é esse, né? Que a galera confunde muito com o can gambá, que é o Pepelepilho lá e tal, que tem a bolsinha. O gambá, ele tem o cheirinho ruim? Tem. Quando ele caga, é pior ainda. Eu já trabalhei com gambá também. Já da minha mordida de gambá. É, não é legal. É horrível. É uma merda. Mas esse lance do... Que nem eu sou, que ele tem o cheiro. Mas até as pessoas, né? Fala, o povo, não, fica sem tomar banho, sem zoar durante uma semana pra você ver se vai ficar cheiroso. Pois é, velho. É o gambá. Tem cheiro de gambá. É que nem o cachorro. Ah, meu cachorro não fede. Fica sem dar banho nele pra você ver. Não vai ter cheiro de cachorro. Deixa ele viver no mato, aí e tal. Fora que eles acabam entrando em lixeira, né? Então o bicho acaba pegando o cheiro também. Aí... Recebe muito deles que entram nas casas também. Final de ano é uma época muito complicada pra eles, porque é época de reprodução. Então a gente chega a receber 20, 30 filhotes por dia. Caramba! É que as mães procuram fontes de alimento mais fáceis, né? Tá precisando mais, né? Exatamente. Lixo, ração de cachorro. E é nisso que dá o BO. Porque fonte mais fácil tá mais pra área urbana. E aí que acabam acontecendo os acidentes. Já teve época da gente ficar cada um dos técnicos lá com uma ninhada de 10 gambás pra cuidar. Porque não tinha como. Ou cada um cuida de 10 ou um cuida de 70. Caramba! Como que vai fazer? Meu, é foda. Toda vez que eu acho um gambá morto, eu sempre olho pra ver se não tem um filhotinho dentro. Porque muitas vezes a galera vai e mata e mal sabe que o bicho é uma fêmea que é marsupial. Sim, sim. Porque ela tá lá provendo a vida de mais outros gambazinhas, tá ligado? Eu faço isso torcendo pra não encontrar. Porque aí eu falo, puta, vou arrumar um BO pra mim. Eu não consigo, tá ligado? Agora o que eu vou fazer, velho? Não consigo porque é foda. Direto a gente acha. Aqui no bairro, felizmente é muito arborizado. Aparece sagui direto, bastante ave silvestre. E tem o gambá também, né? Os mamíferos tem o sagui e o gambá. Aham. Então, vira e mexe a gente acha. Adulto e até o filhote morto também. Ah, pode... É, é meio complicado. E maritaca também. Só que maritaca é começo de ano, né? A gente fala que tem as épocas. A época dos gambás tá acabando, a das maritacas tá começando. Porque elas lidificam em janeiro, fevereiro. Então, o pessoal encontra, né? É que assim, né? Tem também o famoso migué. O pessoal chega e fala, não, porque eu achei esse filhote aqui. Não, na verdade não achou. Achou uns 5 anos ali. Não, também. Tem esse migué também. Que achou, criou, viu que o bicho é barulhento e não quer mais. Ah. Aí tem aquele que... Ah, ele fez ninho no forro de casa. Aí eu peguei e trouxe. Pô, mas a mãe tava cuidando? Tava, ficou desesperada lá quando eu peguei. Pô, então deixa a mãe cuidar, velho. Ela cuida, vai embora e aí você fecha o buraco. Tipo, não pode, nem pode, por lei, retirar o bicho, assim. Que interferir, né? E tal. Que a gente recebeu muito já disso aí. Que o pessoal foi mexer, pegou o filhote e falou, não, nossa, a mãe ficou incônica. Ficou doida, é. Você tinha que ver, né? Nossa. Porra. Foi mó difícil. É lógico. Pô, meu, deixa o bicho. É uma incuida. A galera tem essa mania, né? De achar que a gente é melhor que os bichos. Que, ah, coitadinho do passarinho ali, vai ficar mal. Deixa eu pôr ele numa caixinha quente e, sei lá, dar papinha pra ele. Meu, você não vai conseguir fazer. É. Você não vai conseguir fazer igual a mãe dele. Não faça isso. Não retire nunca o passarinho de seu ninho. E se você encontrar o passarinho caído e souber onde é o ninho, de preferência, né? Se você não for se matar tentando fazer isso, tente colocar ele de volta, né? Ou pelo menos num lugar livre de predadores. Porque aí, geralmente, a natureza toma aí o seu curso. A mãe volta a cuidar, né? É. Ou se vê que tem, por exemplo, ah, mas no lugar tem muito gato, muito cachorro. Então, liga pra algum órgão público. Guarda municipal, polícia ambiental, até corpo de bombeiros, às vezes. Que aí eles podem pegar e encaminhar pra algum lugar que cuide. É mesmo? Se a gente encontrar, por exemplo, um animal... Se eu encontro uma ave silvestre caída no meu quintal, convida. Pra quem que eu ligo? Você vai ligar pro órgão público que toma conta dessa região. Que nem aqui em São Paulo, eu acredito que seria a polícia ambiental. E aí a polícia ambiental vai retirar esse bicho, ou você pode levar pra lá. Eu não sei como funciona. E aí, eles vão entrar em contato com lugares que fazem o trabalho de tratar dele. Pra ver, ó, a gente tá com esse animal aqui. Vocês têm condição de receber? Porque também, se a gente for receber todos os bichos que o pessoal pede... Aí que tá. Esse que é meu problema. Eu até tô pensando em fazer alguma coisa mais voltada pra política com relação a isso. Porque, tipo, a minha experiência com esse caso foi com um saguílo e troco ultrado aqui perto. Aí, o cara lá da outra rua ligou. Se eu não me engano, eu acho que pra polícia ambiental, pra algum órgão da prefeitura. Meu, vieram quatro dias depois. Nossa! E eu sei que a culpa, você não dá pra chegar e falar, os caras são cuzão. Não, os caras não têm recurso, não têm pessoal. E não tem quem receba também. Não tem quem receba. Principalmente porque é um animal que ocorre muito. Então, tipo... É uma situação que eu vejo muita gente vindo me pedir orientação, saber o que fazer, né? E muitas vezes, mesmo fazendo o que é pra fazer, não consegue resolver o problema. Esse caso, o que aconteceu? O guarda da rua pegou o saguí, pôs numa caixa lá, ligou e tal, me avisou. Ele sabe que eu sou biólogo e tudo. E, meu, a gente teve que levar ele na clínica particular, tirar do nosso bolso. Mesmo assim, o bicho morreu, sabe? E aí... Ah, choque elétrico é um bagulho... Não, o pulmão dele já tava todo zoado, no raio-x deu pra ver, ele tava com uma lesão bem grande, acho que do lado esquerdo, assim, por causa da queda. E era um macho do saguí, o filhote, né? O macho que leva, o filhote torrou no fio. Desintegrou. O macho caiu, ainda com vida. Não, eu alimentava ele com papinha e tal, levamos no... Ele comia, tava funcionando o intestino dele, mas o trauma foi muito pesado e ele não aguentou. Então, tipo, meu, é... Da mesma forma que não dá pra culpar os órgãos ambientais por não conseguirem dar conta da demanda, não dá pra aceitar isso do jeito que tá, né? Sim, exatamente. A situação no Brasil é muito complicada, né? Os crás e setas geralmente acabam sendo coisa de universidade, acaba sendo ONGs que nem a mata... O que não teria problema nenhum se tivesse mais recursos, né? Se tivesse mais um... condições dessa galera tá fazendo esse trabalho. Exatamente. E aí, que nem... O que eu falei, na época que tava tendo aquelas queimadas, né? Ironicamente, foi perto da época que a gente tava tendo aquelas queimadas no Pantanal, que inclusive uma equipe nossa até foi lá pra prestar apoio, mas a gente tava recebendo mais de 40 animais por dia. Caramba. E assim, na triagem tem uma veterinária só. E é uma demanda, assim, gigantesca. Atualmente, lá na mata, a gente tá com quase 2 mil animais. Entre... desde passarinho, canarinho, até onça. E aí, apreensões que chegam, muitos bichos... A última que a gente recebeu grande, assim mesmo, foi uma apreensão de 1.066 animais. Caraca, mano. Entre a grande maioria filhotes de jabuti, aí tinha filhotes de iguana também, tinha quase 80 filhotes de iguana, Porra, fecharam o bunker do tráfico aí. Foi, foi. E assim, era um ônibus desse sítio de transporte de carga. O cara nem sabia que ele tava levando bicho. Caraca! O pessoal chegou, viu um barulho meio estranho, assim, aí viram sacos e sacos, assim, com os filhotinhos de jabuti. As iguanas todas presas em tubos de PVC ou sacos também. É, saguis com filhotes, a fêmea com o filhotinho, vários passarinhos, duas jiboias, duas epícates, né, duas salamantas da caatinga, duas muçuranas. Caralho! E, assim, chegou sábado às quatro da manhã o pessoal ligou lá na mata, porque não tinha quem recebesse. E ele falou, não, tá bom, né, não tem pra onde mandar os bichos. Tanto que eu tava de folga e nesse dia o pessoal me ligou seis horas da manhã. Eu vi, vai chegar uma apreensão cavalara aí, você consegue me dar uma força? Consigo, né? Bom dia! Bora! Bom dia, Rodrigo! Seis horas da manhã. Aí a gente chegou lá, começou a arrumar os bichos, assim, tal, botar em caixa. Muitos deles morreram nos primeiros dias, né, por causa que estavam todos debilitados. É aquilo, né? Morre mesmo a galera no transporte, porque vai debilitado, vai desnutrido. Depois também, que nem tinha iguana lá que chegou, você contava as costelas, filhotinhos. Imagina quantos dias o bicho não tá ali naquela situação, né? Vai saber de onde veio, quanto tempo tá ali sem comer, sem o sol, que é fundamental. E o tráfico é um negócio... E sempre chega assim, as apreensões grandes, assim, que a gente recebeu aqui, foram mais marcantes. Foi essa daí, teve uma outra que foram entre curiós, caboclinhos, os esporófilas, né, os passarinhos pequenininhos, assim, foram quase 500 animais. A galera adora, né, porque é bem canora e tal. É, pequenininho, canta, é bonito, e aí o pessoal pegou muitos deles também, 500 de uma vez. É, papagaio, duas apreensões grandes, uma com 120, outra com 200 filhotes. Caraca. É aquela história, né, filhote, papa, um por um. É, e você acha que o traficante faz isso, dá pra papa um por um? Imagina como os bichos chegam. E esses aí da apreensão de 120, que foi a mais recente, eles chegaram com o papo quase rompendo. Que o cara fala, meu, vou garantir aí pro bicho chegar vivo, né, meu. É, eu dou uma super alimentação pra ele, ele dura uns dois dias, que é o tempo da viagem. Nossa. Chegando lá, a gente bota qualquer coisa pra eles comerem, os que morrer, paciência, os que sobreviverem, o lucro compensa. Isso é lamentável, cara. E uma coisa que eu queria, aproveitando esses dois temas, né, do tráfico e dessa demanda, porque, assim, vocês não podem abraçar o mundo. Nem vocês, nem as outras ONGs, nem em zoológico, nem qualquer outro lugar que trabalhe com... Recebendo esses animais vindos de tráfico. Ah, foi a cabeleira. E aí, tipo, vocês têm que meio que escolher, né, o que que vocês vão ir atrás, vocês e os órgãos ambientais no geral, a própria polícia ambiental, porque, tipo, eu recebi outro dia também, uma coisa que me marcou muito no Instagram. Chegou umas mensagens assim, ah, porque eu dou aula em escola estadual, não sei o quê, e apareceu um macaquinho aqui, numa árvore que tem aqui, mas aqui não é um lugar bom pra ele, não sei o quê. A gente tem medo que ele chegue perto pra pegar comida e tal. Aí, beleza, pela descrição, eu falei, ah, macaquinho, zona meio urbana e tal, deve ser sagui. Aí ela mandou as fotos. Depois me fala que cidade que é. Era em São Mateus, São Paulo aqui. Ah, não, não. Meu, era um macaco prego. Numa escola, tá ligado? Eu falei, meu, ela falou, eu já liguei pra tudo que é órgão ambiental, polícia, bombeiro, não sei o quê, ninguém vem. Eu falei, então liga de novo, explica que isso não é um macaquinho. É um macaco prego. Isso é um sapadio, isso é um prego, isso aí tá colocando em risco a integridade física das pessoas. Se você falar pra essa galera que é um macaquinho, eles vão falar, meu, é um sagui, é um bicho que, meu, é normal ele passar aí pelos fios, sabe? Pessoal chamando ele Miquinho. É, Miquinho, no rio é Mico Estrela, Mico Estrela, meu irmão. Mico Estrela. É. Eu só não conheço. Mico Estrela, eles falam lá. E aí, tipo, a galera dos órgãos ambientais ouve um chamado desse, tipo, ah, tem um macaquinho aqui. Meu, não vai, porque é... Primeiro que ele, o macaquinho tá na árvore, então ele tá bem. É, o sagui tá na árvore, tá de boa. Agora, meu, se você ligar pra um órgão ambiental, fala, gente, tem um macaco prego aqui, por que eu lembrei por causa do tráfico? Porque provavelmente esse bicho, ele tá ali, tão distante assim de fragmentos florestais, pelo que eu vi no vídeo, era literalmente uma árvore no meio assim de nada. E o prego ali anda ali em cima do muro da escola. Eu falei, mano, é claro que eu orientei, tipo, não tentem chegar perto, o bicho não deve chegar perto pra pegar nada, né, mas vocês também não tem que incentivar, nem tentar contato, nem alimentar, né. Adora que ele dá comida pro macaco. Adora, acha que é fofinho. E, meu, como que esse bicho chegou ali? Provavelmente é um bicho que a galera compra do tráfico, é um preço baratíssimo, é um bicho que é um demônio, não é pra qualquer um criar. Aliás, mano, macaco pra ser pet, eu sou meio contra. É, eu também, se a gente fosse falar, se for falar, não sei, desse assunto, né, de animal silvestre e tal, eu ia falar que macaco é um bicho que eu acho que não dá. Cara, não dá, velho. O macaco, se você, sabe, existem criadores legalizados pra macaco, é um preço muito caro, que eu acho que você limita bastante a compra de quem quer ter. E aí, beleza, a pessoa que vai investir um valor desse no animal, provavelmente é alguém que vai tê-lo da maneira correta, vai ter um recinto e tal. Só que a grande realidade é, todo mundo vê, todo mundo acha bonitinho, todo mundo quer ter e vai buscar onde? No tráfico, botar roupa, exato, e vai e busca no tráfico. E aí, o que que acontece? Você traz um demônio pra dentro da sua casa, uma criança que sobe nas paredes, que quebra as coisas, que te morde. É, é uma criança ninja, né? É uma criança ninja, é, que é muito pior que uma criança. Consegue, tô brincando de novo, mais ou menos, né? As crianças viram, é o quê? Minha namorada vai ficar feliz, né? Tô brincando. E aí, né, gente, é... porra, a galera ou acaba fugindo, porque é um bicho que precisa ter um recinto muito bem adequado, ou a galera fala, meu, foi um erro, não dá mais, vai pra árvore, macaquinho. É, do mato eu vou soltar. É, e aí você acaba causando um problema, você acaba colocando em risco aí, por exemplo, as crianças da escola. Porque um macaco prega, porra. Que é uma mordida de macaquinho. Pode escopelar alguém, se ele pegar aqui, mano, ele arranca o couro da tua cabeça. Não é brincadeira. Então, tipo, essa questão dos órgãos, tanto a polícia quanto as ONGs, tem que meio que fazer uma peneira, porque se for ir, ah, gente, tem uma rolinha aqui que tá com asa quebrada. Gente, desculpa. Aí a galera fala, ah, vou pegar pra cuidar, porque se eu levar nesse lugar, vão dar de comida pra outro bicho. Infelizmente, às vezes é o que acontece. Às vezes você pegar uma rolinha com uma asa quebrada, você não tem condições de você cuidar dela, você não tem equipe pra cuidar dela, e você vai acabar abrindo mão de salvar espécies muito mais importantes, ecologicamente falando, muito mais relevantes, muito mais ameaçadas. Mas, cara, é frio pensar assim, um pouco, pra mim não. É, eu sou a favor de controles biológicos, assim, meio controversos pra muita gente, mas... É que aí você já vai pegar num ponto meio delicado, né? Sim, mas é... Só que nem falar de gato feral, cachorro feral. Exato, exato, exato. Então, tipo, tem muita gente que não consegue enxergar isso num ponto de vista mais ecológico, né? Não consegue enxergar que, às vezes, você... No que a gente criou, nesse mundo maluco que a gente fez, é isso. A gente vai ter que usar as ferramentas que a gente tem pra cuidar dos animais, pra fazer a conservação, só que a gente vai ter que escolher, por exemplo, se a gente vai atender as 10 rolinhas que chegaram hoje ou se a gente vai atender o lobo-guará, por exemplo. É um exemplo, tá, bem esdrúxulo, bem forte, assim, bem contrastante, mas... É, mas pode acontecer. Pode acabar acontecendo, infelizmente. Porque, que nem você falou, não tem recurso, não tem... A demanda é muito grande. Não tem recurso, não tem pessoal. E a gente também recebe alguns chamados que... Dá pra pessoa resolver sozinha. É mesmo? Muitos, muitos, assim. Que a gente, quando tá de plantão lá, fica com o telefone, o plantão inteiro, né? De sábado, de sexta às seis da tarde, que é o horário final, até segunda às oito da manhã. Vinte e quatro horas. Que aí, né, tipo, o pessoal liga e tal. Eu já cheguei a atender ligação, às três da manhã de um sábado, que a pessoa ligou e falou, não, tem um ouriço aqui, tá no muro de casa, vocês vêm aqui buscar? Aí você fala, não, mas ele tá machucado, assim, alguma coisa? Eu falei, não, ele tá andando aqui. Ele tá aqui. Pô, mas é... Mas e aí, como que a área, então, é... Eu falo, não, eu moro beirando a Serra do Japi, aqui. Eu falo, pô, então... É que assim, nessa hora você tem que se controlar pra não dar um... Um coite de biólogo. Você sabe que a pessoa não tá fazendo por mal, mas dá vontade de dar um... Porra, minha filha, acorda, olha onde você mora. Velho, tá bom, então. Você devia dar graças a Darwin que ele tá aí. Eu vou mobilizar todo mundo aqui pra ir aí no meio do mato procurar o ouriço, às três da manhã, tá bom? Que tá bem. Que a gente vai pegar e literalmente andar duas casas pro lado e soltar. Pois é, a pessoa não entende que, tipo, se você for lá atender esse chamado, aonde você vai soltar o bicho depois? É logo ali, porque ali é a casa dele. Aí a gente vai falar, não, então, que assim, deixa aí que ele vai embora. Relaxa que ele vai embora. Ou que nem, ah, meu bicho tá vindo aqui de noite. Tá, por onde você acha que ele tá entrando? Ah, por tal pedaço do muro. Então você vai, sei lá, subir o muro. Ou, ah, tem algum galho que passa da árvore aí pro seu lado? Tem, então você vai ver de podar esse galho pro bicho não aparecer. Porque, infelizmente, hoje em dia, tem essa onda, né, dos condomínios ecológicos, que nem lá em Jundiaí tem muito, assim, que o pessoal usa na beira da Serra do Japi, a tantos metros da Serra do Japi, com fragmento da Serra do Japi. É um diferencial, né, a primeira momento. A vista pra Serra do Japi, hoje em dia, é um diferencial gigante. Aí você fala, beleza, você quer morar no meio da serra e você não quer que apareça bicho na sua casa. Então o que, né, meu? Porque uma frase que eu vi esses dias que eu achei que é muito verdade é o meio ambiente é lindo, até ele atrapalhar. Porque muita gente pensa assim, né, nossa, não, adoro bicho, cara. Bicho, meu Deus, adoro bicho. Adoro bicho, olha o macaquinho, o passarinho. Entrou um sapo, um cururum, rinelão, desse tamanho no quintal. Bicho nojento, credo, que horror, não sei o que era. Mas você não gostava de bicho? Também é. E você tá na beira da serra, onde era um pântano? É óbvio que vai aparecer sapo. Meu, é, não sei, as pessoas elas vivem numa realidade muito distante, né, da natureza. Tem, meu, principalmente a gente quando trabalha com criança, você tem criança que literalmente acha, trabalhando na fazendinha, por exemplo, acha que o leite realmente vem da caixinha. Sim, sabe? Nessa pegada, assim. Então é meio assustador. Mas, eu imagino, né, essa galera aí, morando no pé da serra, ó, meu Deus, tem um bicho no meu quintal. É, aquele pessoal mais bem de vida, assim, que acaba achando que, ah, se eu pagar, resolve. Então a gente já chegou, tipo, casos, assim, que o animal tava bom. A gente falou, meu, a gente não pode, não tem condição. Ou, às vezes, é de alguma prefeitura lá que não é conveniada, porque a mata, ela trabalha com convênios. Então as prefeituras, elas apoiam, né, ajudam mensalmente. E a gente recebe os animais dessas prefeituras. Ó, que bacana. Então tem que nem Jundiaí, Itatiba, Itupeva, Cajamar, Vinhedo, Valinhos, Bragança. Tudo isso. Essas cidades lá do entorno, elas têm o convênio. Louveira também, eu não vou falar todas, mas é por volta de umas 12 cidades. São muitas e bem próximas aqui, né? E aí a gente, então a gente tem a demanda quase que diária de todas essas cidades. Jundiaí é diário. Não tem um dia que não chegue bicho de Jundiaí. E aí chega, a pessoa liga, que nem as vezes, São Paulo aqui, não tem convênio. E a pessoa fala, não, eu tenho um papagaio há 30 anos. Só que assim, né, dá dó deixar o bicho preso, porque eu queria que ele pudesse voltar pra natureza. Põe, você tem o bicho há 30 anos e agora você acha que o bicho vai voltar pra natureza. Mas tá tudo bem. Tem gente que realmente pensa isso. A grande maioria dos casos é o quê? A pessoa enjoou, ou o bicho faz muito barulho, ou teve filho e não dá mais e quer dar, enfim, no bicho. Infelizmente é assim. A gente sabe que tem gente nesse meio que quer ajudar, que pensa no bem-estar do bicho, mas tem muita gente nesse meio que mascara isso porque quer dar um fim no bicho. A maioria. É, boa parte deles. Infelizmente, sim. E aí a pessoa fala, não, vocês recebem? Não, a gente não... Aí você explica tudo isso que eu falei, a gente não pode, não tem como, porque não vai ser... Não, eu pago pra vocês. Não é só você pagar dinheiro, a gente compra, você vende o bicho pra gente. Não é assim que funciona. A propina do papagaio. É, não, eu te dou 100 pontos a receber o papagaio aí. Porque tem questão de alimentação, de recinto, de medicamento, se o animal estiver doente, se for algum acidente, assim, tem a questão do tratamento. Então não é qualquer... Tipo, não, eu posso pagar. Pô, mas a gente não pode ficar dependendo disso. Você vai me dar assim, quanto que vai bancar tudo isso? A manutenção do bicho lá e tal, né? Tem gente que fala, não, mas eu ajudo. Eu falo, tá, mas a gente não pode ficar dependendo que nem... Não, o papagaio X é o fulano lá, o papagaio Y é o outro, o sagui é aquele ali, e não sei o quê. Senão vai ficar um caos. Não vai ter como a gente poder dar o bem-estar para os bichos das cidades conveniadas. Então, é que nem você falou, são algumas escolhas que a gente tem que fazer, assim, que dói, dói. A gente queria poder falar, tipo, para qualquer bicho que ligam, não, pode trazer aqui. Traz aqui, vai ser bem cuidado. Queria, queria mesmo. Só que, infelizmente, não dá. E se a gente não tiver esse filtro... Vocês não vão conseguir nem fazer o que vocês podem pelos bichos que você se propõe a cuidar. Exatamente. Então, é uma coisa, é uma área, assim, que quem quer entrar nessa área, né, de reabilitação e tal, em alguns momentos, você tem que ser muito frio. Essa é a verdade. Que nem a estímulo de caça para a reabilitação. Você tem que dar presa viva. É mesmo? Para ave, para mamífero, assim? É, que o bicho... Como é que funciona? Ele tem que sair do lugar da reabilitação... A gente tem que ter a mínima noção que ele consegue caçar. É que nem a testa uma vez e depois continua dando frango para ele. Uma vez só não dá, né? Só que, assim, você pega uma onça, que é um animal que caça animais grandes, até. E você passa a reabilitação dela inteira alimentando ela com frango. Qual será o bicho que eles soltam para a onça caçar? Ah, não. É que lá a gente solta, né, o que a gente recebe, né, de biotérios, que são ratos. A gente usa peixes também, coloca no tanque lá que tem... E coloca peixe para elas pegarem. Que legal, meu! É peixe de pesqueiro, então. Mas eu já imaginei um negócio maior, tipo Jurassic Park. Ah, não. O t-rex pegando a cara, assim. Não, não. Isso aí a gente acaba não fazendo. A gente usa que nem... Ah, chegou uma capivara atropelada, já está morta, já. Hum, aí você espante para a carniça escondida no recinto. É, a gente acaba pendurando, assim, numa árvore, para ele ter que, tipo, brigar para pegar mesmo. Bacana, né? Para ver que nem, ó, esse cheiro que você tem que procurar na natureza. Porque, ó, você fica dando... A pessoa fala, não, mas... É que tem os dois extremos. Tem a galera que quer que a onça come uma ração na natureza, e tem a galera que quer que você pegue uma capivara viva e solte para a onça. Eu estou mais nesse tipo. Porque a pessoa fala, não, mas solta a galinha lá para a onça caçar. Tá, você reabilita a onça com galinha. Você vai soltar ela, ela vai procurar o quê para caçar? Então, tem que ter todo esse cuidado. Caraca, nunca tinha pensado nisso. É, a reabilitação é uma área muito bacana, assim, é muito legal, muito legal mesmo. Só que a maioria é muito trabalhosa. Isso que eu ia falar, puta, tranquilo. Você tem que pensar como você vai reabilitar. Beleza, esse bicho aqui é quem? É um animal que chegou adulto já? Ele já teve contato com a mãe? Ou é um bicho que chegou filhote? Porque aí a gente tem que fazer os estímulos. Nesses estímulos tem os positivos e os negativos. Os positivos são estímulos de caça, você coloca o cheiro, por exemplo, se é um animal macho. Eu vou usar sempre o exemplo de onça, porque é o que eu mais fiz em reabilitação. Mas a gente já fez com ave de rapina, gambá, cachorro do mato, não, pode usar da onça que é o mais legal também. E é um dos que mais dá para fazer também, né? Dá para usar. Porque só voar que não voa, mas nos outros treinamentos a gente faz todos. Ah, depende, é de 50 voa, né? É, quase! Isso aí voa para a rua. Infelizmente. Mas... É que nem, beleza, é um animal que chegou aqui filhotinho. Tipo, você vai ter que fazer todos os estímulos. Aí tem que ter os positivos, que é o da caça. Se é um animal macho, você bota o cheiro da urina da fêmea. Você bota o cheiro de presas. Que nem, você pega cocô de veado e coloca lá dentro. Você pega cocô de outra onça macho para ver como que eles interagem, para ver se é um comportamento natural. E os negativos, que aí que entra a parte que o pessoal protetor acaba dando uns pitis aí. Não gosta de nada que é estímulo negativo. É porque você tem que assustar a onça. Você tem que fazer ela entender que o ser humano é uma coisa ruim. E você faz isso como? Assustando. Então a gente pega... Como? Toma máscara. Também. É isso aí o pessoal faz com ave. Tipo, pegar um pulsar e sair correndo atrás. Ah, mas ele tem que aprender a fugir de predador. A gente pegou uma vez um gaviãozinho de brinquedo desse tamanho e pendurou numa vara de pescar. Ficava chacoalhando no meio dos passarinhos. Para eles entenderem que você vê uma coisa grande voando em cima de você, você tem que se fazer. Você tem que vazar. Some. Porque senão você vai... Você vai perder todo o trabalho. Saguir. Também a gente faz isso. Que nem pega gavião, assim. Até animal empalhado a gente já usou. Tipo, você falou da máscara. Eu lembrei de catar uma máscara assim para ele não ver que é uma pessoa. Cata uma coruja empalhada e sai correndo atrás dos bichos. Para eles... Tipo, não. Você vê esse bicho, você corre. Som de buzina. Som de tiro. Então tem, né, que nem aquelas arminhas de airsoft. A gente usa para fazer barulho. para assustar elas. Quer mais aí, mano? Eu acabei. Ah, acabei. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Valeu. Aí... Até estímulos que nem jogar pedra no bicho. Porque às vezes... Quando é bicho grande, pedra pequena... É, quando for uma onça. Pelo amor de Deus, ativistas. Lembrando que eu estou falando de onça. Ativistas não assistem esse canal, geralmente. Não costumam aguentar muito. Já devem ter parado na hora que eu falei da presa viva. Mas aí que nem uma onça. Ah, eu corri, assustei, gritei, assim, ela não fugiu. Então tem que partir para uma coisa mais agressiva. Teve uma onça que eu reabilitei usando estilingue. Eu não sou muito bom de mira, mas às vezes acertava, tipo, aqui, dela. E essa dor é uma coisa boa, porque não vai machucar. Eu pô, o couro da onça, não é que nem a gente, assim. A galera acha que você está fazendo, sei lá, que você está, meu, enfiando um garfo numa criança. Em Yellowstone, outro dia eu vi um vídeo, o urso se aproximando, assim, dos guardas lá, dos carros, né? Não, o guarda, ele tem uma espingarda de tiro de borracha, que é para exatamente o urso não associar as pessoas à comida, aproximar. Sim, meu. O cara vai, mira na bunda, pô, e tem aquele também, aquele projétil que é um saquinho, como se fosse com feijõezinhos dentro. Uma vez o Jackass fez o teste, assim. Lion Control Test. Pá, também. Meu, aquilo para um bicho que é muito mais para assustar do que para doer mesmo, né, meu? É, porque eles têm o pelo, eles têm camada de gordura, eles têm muito mais. Sim. A estrutura muscular de uma onça. Você pegou em couro, assim, de um bicho selvagem, tá ligado? É, você vai ver que é muito diferente de uma pele soft, assim, mano, né, pô? É, que nem seringa, vamos botar um exemplo aí. Você quer tomar seringa pequena, você vai numa pessoa tirar sangue, é? Ah, nossa, eu odeio. Falou o cara cheio de tatuagem. É estranho, eu sei, mas eu odeio. Mas, que nem, você pega, tipo, vai, numa boa. Tenta fazer isso numa capivara para você ver. É mesmo? É diferente? O couro deles é. Meu, o couro de capivara, para você sedar, eu achei engraçado o que as veterinárias fazem, para você sedar a capivara, você tem que fazer assim com a seringa. Você cata assim, dá um... Tem que ser forte, porque senão a agulha, e tem que ser uma agulha parruda, porque senão não entra. Onça também, se bater no couro, assim, de mau jeito, entorta a agulha, mas não entra. Caraca! Eles têm o couro muito grosso. Claro, né? Porque você tem que pensar que o animal, ele está ali vivendo no meio da floresta, correndo no meio da floresta, ele tem que ter, tipo, um casaco daqueles de couro do catingueiro brasileiro mesmo, sabe? Aquele que, meu, passa espinho, passa coisa, meu. Não é só para ficar bonitinho, não. É, o erro das pessoas é muitas vezes achar que bicho vive que nem na Disney, no Bambi. Nasce o bichinho, vai lá todos eles, lá. Eles vivem felizes e harmonia, meu, gente. Natureza. Nunca mostra eles comendo nesses desenhos, isso que eu acho engraçado, né? Gente, bicho, na natureza, é a vida inteira praticamente matar ou ser morto, não é? Então, eles sejam que nem uma onça. Se ela não tiver a pele grossa, a primeira briga que ela perder, ela já se lasca, ela morre. Então, eles têm um couro mais grosso, o pelo protege muito também, apesar de não parecer, o pelo protege muito. Sim. É... Como eu falei, a pele deles é mais grossa também e a estrutura muscular delas também é muito grande. Porque a gente fala... O pessoal não imagina, às vezes, o quão forte é um bicho desse. Mas, cara, é a gente, pras onças não comerem o pote de alumínio, já começa por aí, pras não comerem o pote de alumínio... Aquele pote que tem, tipo, concreto no fundo que você põe pra cachorro grande, assim... Isso, elas conseguem comer aquilo. A gente reveste o pote com concreto, em volta. aí, né... Beleza. Pra gente, eu, você, assim, a gente pegar o negócio, virar pra limpar, assim, é um parto, porque o negócio é pesado. Eu vi uma vez, uma, não, várias vezes, uma onça pintada lá, um macho, rolando aquilo que nem uma bolinha. Brincando, assim, o potão lá tombado e lá, tum, 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 vira e vira de ponta cabeça e rola e joga. Meu... É outra... O pessoal não imagina a força que esses bichos têm. Sim, eles como não. Então, um tiro de... Uma pedrinha no estilingue, um tiro de... Que nem são desses saquinhos, assim, de borracha, pra eles não é nada, é o susto. É um incômodo, é um susto, né? É uma dor só, e essa dor é boa. É o que ele precisa. Ele vê pessoa, ele já associa com aquele... Opa, que merda essa aqui, não quero isso não, vai embora daqui. E aí foge, exatamente. E é isso que vai fazer com que esse bicho, depois que seja solto novamente na natureza, consiga ter o sucesso de sobreviver, né? Não se aproxime de humanos a qualquer coisa, né? Porque não adianta nada você soltar um bicho, ele vê pessoas associar com comida, entrar lá, e a pessoa, sei lá, ser um fazendeiro, e ele vai querer se proteger, obviamente, porque ele não sabe que é um bicho que associa pessoas com comida, e vai dar um tiro na onça e matar ela. Então é muito melhor pra ela sentir a dorzinha do estilingue lá e depois pegar medo de gente e não se aproximar mais, do que ser aquele bagulho bem em Disney assim, e a gente solta, ela entra numa fazenda e morre. Ou é atropelada, sei lá. Então tem que ter muito esse discernimento, assim, das presas vivas também, tipo, dá dó, dá dó, mas, infelizmente, o bicho tem que caçar. Então a gente pega que nem rato de biotério, que já seria abatido de qualquer jeito, peixe de pesqueiro, codorna, a gente acaba usando também, insetos, que nem você tem o lagarto, que o gueco, a rã, todo, você dá inseto pra eles. Sim, sim, vem de biotério também, de criações de insetos. eu vi que até o monarca veio aqui, né? Você conhece o monarca? Ah, eu conheço, vê falar assim, ele não me conhece. A gente gravou lá na criação de inseto dele, tem uma fazenda de inseto praticamente, né? Sim, sim, então é, você tem que dar, tem bicho que só pega, que nem algumas serpentes que a gente tem lá, tem algumas que só pegam o rato vivo. Como que você vai alimentar uma cobra, não, sei lá, dá papa pra ela, não sei, que nem tem, pra quando a cobra não tá querendo comer, você consegue sondar ela. Só que é um puta de um trabalho. Imagina se for peçonhenta ainda. Um estresse pro bicho. Você tem que pegar, você abre a boca, você enfia a sonda na goela dela. Devagarzinho lá e tal. Então pra ela é muito mais fácil, tem que ter essa frieza em alguns momentos. Tem que ter, infelizmente tem que ter. E é isso que o pessoal muito protetor assim não entende. É mesmo. Vocês por serem, vocês ou você no seu trabalho numa ONG de proteção animais silvestres mesmo, de conservação, na verdade, você sofre problema com os protetores? Não tanto, porque a gente, eles, geralmente o protetor não gosta de zoológico e como a gente não é zoológico, eles acabam, porque a gente tem a questão da soltura, a gente acaba tendo a simpatia deles. Mas sempre que eles vão pra lá, a gente, por exemplo, evita dar rato pros bichos. A gente recebe, né, de biotério, rato, coelho, animal batido também. E aí a gente acaba oferecendo, em que ver que pareça, é o que eles mais gostam, os animais. Você cata um lobo, um lobo, vamos botar aí um felino, uma jaguatirica. Ela prefere mil, você vê que, ela prefere mil vezes ganhar aquele ratão inteiro do que um pedaço de coxa de frango. É mesmo? Caramba! Eles adoram, eles adoram. Você quer uma onça feliz e você vai jogar um coelhão desse tamanho pra ela. Ela sai correndo, ela brinca com o coelho, joga pra cima, dilacera tudo, bicho. É meio gore, assim, de ver. Da hora, foi sorte, você deve gostar bastante de ver. É, aí que tá a parte, que eles não veem que nem, caraca, onça precisa, não veem todo esse background que eu falei. Eles veem o quê? Tadinha do coelhinho. Podia ser, né, um bife. Como se o bife não fosse uma vaca, sei lá. Não sei. E muitas vezes, nem isso que... Podia ser ração vegana. Não, eu sei. ração vegana pra onça. Não, sem brincadeira. Outro dia, veio a Cat Sitter, Marcela Monteiro, falar de umas rações aí, de gato, que são meio vague-based aí, e tal. Ração de gato vegano, né? É, exatamente. Isso chega a beirar o maus... Beirar não, isso chega a ser maus tratos, né? Que você tá privando o animal da nutrição que ele precisa, naturalmente, né? É, é um bicho que ele não processa proteína vegetal, que nem... Ah, mas ser humano... Não, ser humano é onívoro, a gente consegue até processar, mas um felino não consegue. Ele não consegue. Que nem... Não sei se você viu um caso um tempo atrás, acho que lá no Arizona, lá nos Estados Unidos, né? Que lá, sei lá, se achar um... um puma no meio do mato e criar, você consegue criar ele no... Que lá o pessoal tem, tipo, tudo que é bicho em cativeiro, né? Como pet mesmo. Quando que você vê aqueles programas lá de veterinário selvagem, lá da Animal Planet, chega a galera, tem um que eu fiquei meio impressionado, que eu sempre falo dele, o cara chegou, não, eu vim aqui com o meu lêmure, o cara tem um lêmure de calda anelada, anda com ele na coleira, aquela coleira peitoral, meu velho, você tem um lêmure! É, pior que tudo lá, lá você consegue ter esses bichos legalmente, isso que é maluco, ele anda pra rua com um lêmure, meu velho! Eu só queria andar na rua com, sei lá, com um ganso na coleira, já seria legal, bastante, mas se não lembra, é diferente. aí o pessoal tem, assim, era uma mulher que ela tinha um feneco, né, aquela raposinha velhuda e tal, e é um animal onívoro, só que o onívoro dele é que ele come pequenos roedores, répteis, aves, insetos, algumas frutas e raízes também. O que que essa mulher fez? Ela fez um, criou um feneco vegano. Meu Deus! cara, você via a foto do bicho, ele tava com ferida na pele, tipo, escara de pele, o pelo tava caindo, o bicho tava magro, o bicho tava, tipo, o olho fundo, assim, você vê que era um bicho, beirava o maus, beirava não, né, era maus tratos, acho que ela até perdeu a guarda dele, inclusive, que era maus tratos. E ela falava, não, mas ele é onívoro, não sei o que, ele pode viver sim uma dieta vegana, velho, você quer viver a dieta vegana? Beleza, tipo, eu acho bacana, eu acho bacana, sério mesmo. Sim, eu também, eu não sou adepto, mas eu respeito muito. e quem não impõe, na verdade, eu respeito. É, tipo, você quer ser, beleza, aí fala, não, tanto que eu conheço várias pessoas que falam assim, não, você quer experimentar? Mas eu quero, eu gosto, eu já comi várias comidas veganas. Eu também, tenho primas veganas. mas agora você chegar e já chegar e falar, minha cara, você não pode gostar de bicho porque você come carne. Ô, velho, calma lá, né? É foda, não, é foda. Ou veterinário, né, você come seus pacientes. É. Que eu ouvi isso. Nossa. É complicado, meu. Tem gente que, você ser biólogo, veterinário, sei lá, e não ser vegano, você é um hipócrita. Você é, tipo, não devia existir. Não, e tem um vídeo muito engraçado que vai num programa lá, a mulher, né, tipo, não, o cachorro, ele é vegano, não sei o que lá e tal. Aí os caras botaram dois pratos de ração, assim, solta ele aí, vamos ver qual que ele vai, tipo, ao vivasso. Mano, o cachorro vai na hora no prato da ração com carne, mas ele limpa, assim, tá ligado? De primeira, assim. O bicho deve estar na seca. Ele, tipo, falou, meu Deus, o que que é isso que eu nunca experimentei, tá ligado? Pelo amor de Deus. O bicho, o repórter colhe, assim, porra, não dá pra negar a natureza dos bichos. É, um problema que muita gente faz é humanizar bicho. Exato. Eu vi muito vídeo, assim, na internet, nem tem um que é bem famoso, até, que é uma, foi um caso na África, né, que uma impala deu a luz, só que ela olha, assim, pro lado, a câmera mostrando ela, parindo, e ela olha pro lado, sai correndo e já pula um leopardo, meu filhote. Eu sei como que é. Então, o pessoal, aí, tipo, tantos anos depois, aparece um outro leopardo, que acho que ele pegou uma impala, e a impala tava em choque, tipo, ele tava parado, assim, o leopardo tava lambendo ela, assim, pô, não, ele criou o filhote, velho, sério mesmo, o que você acha que a, que a impala, o leopardo vai criar uma impala? E você, esse mesmo vídeo, se você pega e ele vê até o final, ele pega, ele deita lá no filhotinho recém-nascido, lambe, lambe, na hora ele dá uma mordida no pescoço e quebra o pescoço dele, no mesmo vídeo. Aí o povo corta, isso aí e fala, não, ele criou, não, ele é bonzinho, ah, os animaizinhos de Deus, não sei o que. Tem impressionante como isso viraliza. Tem um também que tá bombando, que é o leão lá, meu, o leão tá magno, e ele tá, meu, na fissura, cavando assim, ele deita, se joga, cavando num buraco, é, e a galera falando, meu, não, o leão, ele sabe que ele tá morrendo, ele tá cavando a própria cova. Aí corta o vídeo, corta o vídeo depois que, tipo, ele some. Não, é um puta vídeo de persuasão lá, do bicho não desistir, ele sai lá, mano, com uma puta de uma presa, tá ligado? Ele pega um javali, pega um javalizão, Eu vi esse vídeo essa semana, só que eu não sabia dessa história do cavando. Ah, já fudei no vídeo, já fudei no vídeo. Fora os vídeos de, acho que é indiano, que faz, mano, os cara tem os bichos lá, pega umas pitons gigantes, super alimentada, enrola a piton alimentada num pato, com um monte de patinho, e aí, tipo, chega lá fingindo que tá salvando, tá ligado? Nossa. É, mano, é umas coisas que o ser humano faz, pra mentir com o bicho, assim, e pega. E, tipo, isso pega. Isso pega, a informação correta, você dá a bunda pra passar, e você não consegue, tipo, você pega o divulgador só. O científico sério, assim, que vai, não, o animal tá, não sei o que, você tá falando besteira, aí chega, não, porque, ó, esse bicho aqui, ó, ele criou a presa dele, desde filhote. Não, não, verdade. É, olha que fofo, né, a natureza tem jeito ainda, até os animais, tão mudando aí, vamos mudar. Até os animais cuidam dos inimigos, e o ser humano aí, o ser humano, filho da puta, e não faz isso, é. Pô, velho. Mano, não dá, né, velho. É, coisa em zoológico também, que, Ah, tem um velho, é, que eu sou totalmente a favor de zoológico. Eu também. Entendo que atualmente, se não fosse, já pegava a faca aqui. É. Essa faca é pros convidados, eu já vi. Eu tô vendo que eu tô falando umas coisas, ele tá com uma faca muito perto, mas, muita gente que fala, não, olha só o bicho, ele tá triste, tá dormindo. É a cara dele, ele é noturno. o da cara dele é sensacional, que no aquário de São Paulo, tem lá os macacos guereza, sabe, um macaco preto com, parece um negócio de country branco, assim, que ele tem, nas costas. não é o cólogo, né. Colobus guereza. É colobus, não é o cólogo, Isso, é o colobus guereza, é o nome assim. Nossa, o colobus guereza é um tipo, esquilovador. Colugo, né, que é aquele tipo, o zoolodão que ele abre, tem a, a membrana. Que o pessoal já compartilhou falando que era um ET também. É, pariu, e aí tá lá, né, eles tiveram que fazer uma placa. Gente, essa é minha cara quando eu tô feliz, essa é minha cara quando eu tô triste, essa é minha cara quando eu tô, tipo, normal. O bicho não é tão expressão. A expressão facial do bicho é aquela, você não pode comparar a expressão do bicho com a do ser humano, que nunca vai ser a mesma coisa. Que nem o macaco, quando ele tá sorrindo, ele tá puto, meu irmão. Quando você vê o macaco na televisão, que tinha muito antigamente, né, mágica, com o chimpanzé, não sei o que, com as putaria tudo lá, o chimpanzé lá, assim, né, meu, ele pode até não tá, ele tá vindo naquele momento, mas ele tá fazendo uma demonstração facial do comportamento de agressividade, mostrar os dentes, tá ligado? É, distoem de agressividade, não é que ele tá ali, ele tá feliz. Então é esse aí pra esse pessoal animal feliz, não é? Eu acho muito louco isso, a galera, ah, não, porque, o bicho tá dormindo, aí, ah, o leão dorme o quê? 20 horas por dia? Na natureza? Ele tá aí, ó, jogado, tadinho. Aí a galera fica gritando, joga coisa, pro bicho acordar, puta, mano, e no zoológico, tipo, com esse tipo de consciência, assim, você tem que tá com a mente bem aberta, você tem que fazer uma meditação, tem que tá disposto a ignorar algumas coisas, explicar outras. É, você já vai meio... Se não, meu, é foda, cara, você passa nervoso. Teve um pessoal de uma escola que a gente recebeu lá, que a mulher falou, né, não, porque a gente, o pessoal queria levar pra zoológico, mas a gente já é meio contra, né, aqui não é zoológico não, né, falei, opa, essa aí eu vou ter que dar uma... É, a gente conversou, a gente conversou muito sobre zoológico, na hora que... Porque sempre que tinha visita lá, a gente fazia visita, né, com as crianças, e tinha um intervalo lá, que elas tomam um lanche, aí o pessoal mostra uns bichos fazendo mais taxidermizados, tudo, e eu peguei, falei, não, eu vou pegar essa professora agora, eu vou falar... Eu fiquei uns 40 minutos falando com ela, tipo, só de zoológico, assim, que não é bem assim, tal, 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 que eu conheço muita gente que trabalha em zoológicos, já fui em vários zoológicos, porque quando você... É engraçado, quando você trabalha nessa área, né, que você tem bicho em cativeiro, bem-estar, assim, você vai no zoológico, você não vê o bicho, você chega assim, tipo, que recinto legal, olha essa ambientação aqui, ó, aqui, não sei o que, a porta, ó, legal, aquele enriquecimento e tal, pera, mas que bicho que é aqui mesmo? Depois você vai ver o bicho, então, você vai em zoológico, você vê, tipo, claro, não vou botar mão no fogo pra todos os zoológicos, não, até porque tem muitos ruins, ainda a gente sabe, sabemos que tem sim, mas tem vários que são muito bons, pô, o zoológico lá de São Carlos, que tem o recinto dos ursos de óculos, que foi reformado, eu queria morar naquele recinto, tem os recintos que você olha e você fala, cara, tem cachoeira, tem aquelas casas, tipo, casa de Tarzan, tem brinquedo, tem coisa pra eles escalarem, tem árvore, tem lago, é, velho, bota aí ou pra eu morar aí, eu boto um óculos também, não tem problema, se o problema é ursos, seria óculos, eu boto um óculos também, deixa eu morar aí, vai ser o urso de dread, né, tem urso do cabelo duro, vai ser o urso do cabelo rasta, é que eu tenho uma camiseta do urso do cabelo duro, a próxima vez você vem com ela, não, mas então, vamos lá, qual que seria a grande diferença, por exemplo, pra deixar claro aí pro pessoal que tá nos ouvindo e nos assistindo, de uma ONG como a Mata Ciliar, pra um zoológico, o que que ela tem de comum e o que que ela tem de diferente? Em comum, é, tem os animais em cativeiro, boa parte deles que não vai poder voltar pra natureza, a questão da pesquisa também, que é feita com os animais, que tem nos dois também? Sim, sim, a maioria dos estudos de comportamento com animais, é feito baseado em animais de cativeiro, que nem, por exemplo, o gato palheiro, que é um bicho muito raro de se ver na vida livre assim, o pessoal quase não consegue estudar ele em vida livre, os estudos que a gente tem de comportamento é o que? Bicho em cativeiro, então, tem essa parte também, a questão que tem todo um corpo técnico capacitado, tem biólogo, veterinário, zootecnista, tem o pessoal, os tratadores que também, alguns deles, principalmente em zoológicos, estão há anos e anos trabalhando com animais, por mais que o cara não tenha uma capacitação, tipo, acadêmica, ele tem uma vivência muito grande, eu conheço tratadores de zoológicos, que tem muito mais experiência, do que muitos biólogos, e veterinários, sem dúvida nenhuma, o cara chega, não, esse animal aqui, é um, amazona farinosa, não sei o que, ele é de tal região, não sei o que lá, tal, tal, ele se alimenta disso, disso, daquilo, tem cinco iguais, aquele é o fulano, aquele é o ciclano, o beltrano, e o triclano, o triclano, é o farioco, o fulano, é a vida do cara, né meu, tipo, os caras, tem um conhecimento, assim, que você para pra ouvir, é uma coisa de outro mundo, e o cara não tem um pingo de arrogância, assim, é um, é uma galera que é muito da hora, de você conversar com eles, aí você pega esse povo, com mais o corpo técnico, e chega um caboclo lá, que nem acho que o, o Marcos deve ter contado essa história pra você também, da mulher que falou que era veterinária, que foi no zoo, no zoo, lá de São Paulo, lá de São Paulo, eu acho que eu tô em Jundiaí, que foi no aquário de São Paulo, e falou, não, aquela foca tá doente, moça, não é, não tá doente, não é uma foca, é um leão marinho, mas eu sou veterinário, não interessa o bicho que é, tá doente, eu sou veterinário, eu sei, pô velho, você não sabe nem que é um leão marinho, você achou que era uma foca, como você vai saber que tá doente? Você já devia ter perdido, ter abaixado a cabeça aí, né? É, tipo, o pessoal tem a equipe técnica, que eles sabem se o bicho tá mal ou não, assim, então, é muito julgado assim também, né? Mas aí, a parte das diferenças, né? A questão da visitação, que, crás, setas, assim, como mata, não são abertos pra visitação, que nem, você não pode chegar lá um dia, que nem agora, mas não, eu queria conhecer aqui, como muita gente acaba achando que é, dá até dó, que o pessoal fala, não, meu, a gente juntou as crianças aqui, veio o pessoal lá, sei lá, de outra cidade, e a gente queria conhecer, por que vocês não ligaram antes, tá ligado? Não pode, não pode, liga antes de ir, porra, não pode, tipo, não é aberto, porque não é que nem zoológico, né? Que zoológico tem a grade de segurança, sim, o zoológico, ele é um lugar que, além de tudo isso, é fundamental essa diferença, ele é preparado para a visitação, ele foi feito para receber visitantes, tem a escada, tem a passarela, tem as rampas de acesso, barrilha de segurança, exato, lá na mata, como é só o pessoal, teoricamente, que está trabalhando lá, que fica, não só na mata, né? Outros lugares assim, então, não tem grade de segurança, tem o corredor de segurança, como nos recintos das onças, por exemplo, mas isso é mais para prevenir que o animal escape, do que para visitação, mas tem recinto que você chega, eu, tela, a onça, então, não é um recinto próprio para visitação, é, a gente, tanto que a gente, quando a gente recebe as crianças lá, a gente fala, né, vai ter recinto que vai passar perto, não pode pôr a mão na grade, não pode apoiar na tela, não pode querer fazer carinho no bicho, não pode dar a mão para ele lamber, porque ele vai pegar, e vai dar ruim, qualquer coisa, você mostra um vídeo lá do Paraná, né, do tigre, quem não se lembrar, procure, esse aí é pesado, pesado, é, foi meio, e quase teve um com uma onça, uma vez, no, que a mata, antigamente, ela gerenciava o zobosque lá de pedreira, né, esse ano que acabou o contrato, tudo mais antes, a gente gerenciava lá, e de vez em quando, eu ia tirar plantão lá, que lá era aberta a visitação, aí a gente ficava lá, né, principalmente nos setores da onça e dos jacarés, que eram os mais problemáticos, assim, né, aí eu tava lá, né, com a camiseta da mata, lá, tudo certinho, lá, parado, chegou a mãe com um filhinho pequeno, não é quem tiver que ter uns 5, 6 anos, falou, não, pula cerca aí pra tirar foto lá com a onça, que era uma onça que a gente conhecia, que ela foi criada na mamadeira, então ela gostava de gente, ela queria chegar perto, ficava assim, né, roçava na tela, e ela falou, não vai, pula cerca aí pra tirar foto, pra mamãe tirar foto lá com você com a onça, eu olhei pra cara dela assim, tipo, não, ela não tá fazendo isso comigo aqui do lado, sabe que eu se olho assim, tipo, é que é audácia, né, dessa filha da onça, meu, não, não pode, ah, não sei o que, moça, não, isso aqui é a grade de segurança, ela tá aqui, porque não pode passar, a galera acha, e eu tomei xingo ainda, você tá brincando, vamos embora, esse lugar que é ruim, é ruim mesmo também, não tem nada de bicho, tchau, falou, valeu, dá vontade de deixar, a galera acha que porque tem uma grade, o bicho não pega pela grade, pega, ainda mais o bicho que tem garra, se ele te der uma patada, através da grade, a grade faz, mas assim, pegou aqui, velho, grudou, vai arregaçar tudo, velho, nesse de novo, exemplo do tigre, mesmo exemplo do tigre, exato, não, na fazendinha, eu já vi, que é a fazendinha, animais domésticos, tal, eu já vi, pai e mãe, né, geralmente falam, ah, o pai que é, que faz as merdas, tal, não, nesse caso, eu vi a mãe falando pro pai, vai, coloca o bebê, mano, a criança de colo, assim, tipo, a mureta do porco, tem a, meu Deus, tem a mureta de segurança, fizeram, e aí tem a mureta do porco, mas não é muito alto, porque o porco, ele não pula, sim, sim, meu, o porco deitado, ele deve ter uns 150 para 200 quilos, é um mini pig, mas, porra, 150 para 200 quilos, é um mini, é o bicho que o dente dele, tá ligado, é um pumba, assim, é outro bicho que é subestimado, que nem a capivara, né, uma mordida de um porco, brother, meu, o cara pondo a criança ao lado do porco, pra tirar uma foto, sorte que o porco tava dormindo, só que quando eu vi aquilo de longe, mano, eu saí correndo, tá ligado, na hora eu já tinha tirado, mas eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês não podem colocar criança dentro do recinto dos animais, qualquer movimento, às vezes, do animal, sem querer, a criança ele cola, velho, o porco assusta e levanta, derruba o bebê no chão, a culpa é do porco, mata o porco, acabou, acabou, fecha o parque, tá ligado, fecha o parque, às vezes põe do lado da ovelha, que é o bicho tranquilo, a ovelha, sei lá, se assusta, vê a outra criança com o capim, virou a cabeça, derruba a criança lá dentro, pisa em cima, acabou, como é que os pais me fazem uma merda dessa, tá ligado, então, tipo, quem trabalha nesses lugares que tem interação ou visitação com animais, tem que sempre contar com a falta de noção do público, com certeza, lá, a gente que não tem tanta visitação assim, acaba tendo que pensar nisso, eu nunca trabalhei com interação toda diária assim, tinha as visitas lá, mas a gente sempre deixava bem claro, os professores também nunca, porque professor, né, não é o pai que vai, sim, sim, o professor também sempre falava pra tomar cuidado, então nunca deu nada, o mais engraçado que acontecia às vezes, é que tinha uma leoa lá, né, a Elga, só que, meu, a Elga, ela era gigantesca, ela era maior do que um leão normal, não sei o que acontecia com aquela leoa, porque ela era muito grande, ela era, ela pesava quase 300 quilos, meio ligre assim, tinha uma veterinária amiga da nossa coordenadora que falava, vocês nunca fizeram exame genérico, nessa leoa, porque ela é muito grande, ela é muito grande, e aí, ela ficava lá deitadona de boa no recinto, e também, nesse mesmo esquema, bicho tela gente, e a gente ia, tipo, em grupos de poucas crianças, por três por vez, assim, pra ver ela, só que era engraçado, ela sentia, quando tinha medo, que ela tava lá deitada, aí, a gente chegava com um grupo lá, nada, né, bocejava, de boa, mas ela via que chegavam meio assim, ela já, a gente fala que parece que é zoando, né, o bicho sente o cheiro do medo, mas eles sentem, eles percebem, ela sentia, ela mudava na hora, assim, ela olhava assim, abaixava a orelha, abaixava assim, putz, ela vai dar uma carga nessa cerca, na tela, né, na cerca, ela saia correndo, ela dava umas galopadas, assim, e ela parava na frente, assim, da tela, porque ela era idosa, já, ela não conseguia apoiar, assim, então ela só parava e corria, mas o tanto que teve de criança, caiu pra trás, muito grande, o moleque já caia pra trás, saia correndo, é muito poder, né, e assim, numa velocidade que você não dá pra um bicho de 300 quilos, então, tipo, essas visitações eram uma coisa mais pontual, por exemplo, num lugar desse, né, sim, era uma coisa mais calma, sempre com o professor, já é diferente de uma pegada de um zoológico, sim, são, eram geralmente dois, quatro grupos por dia, né, que era uma sala, a gente dividia em grupos de 15 crianças, então saia dois grupos por período, não, aí é uma coisa mais, é, eu acho que é muito mais efetivo, né, quando é assim, é que no zoológico não é viável, é, é muito grande, tem muita gente, no aquário já é mais viável, que é cada turma, assim, cada monte de pessoas que vai vindo, vai meio que sendo acompanhada por um educador, tal, eu acho que a visita, ela fica mais organizada e mais proveitosa, mais segura, sim, que tem muita gente que vai lá, o zoológico vê o bicho, ignora totalmente a placa que fala dele, quer ver o bicho fazendo graça, e aí fala que nem, esse aqui, tá vendo o ourício, esse aqui é aquele que joga os espinhos, o gambá, tá vendo o gambá, esse aqui é aquele que fede, é, a cobra, a jibóia, essa aqui, ela engole pessoa, é, ela que enrola no pescoço, te sufoca e depois te engole, é, não, exatamente, bicho desse tamanho, vai fazer isso, a mussurana também, essa aqui, ela toma leite mulher grávida, e não sei o que, eu vim falar com a canilana que fazia isso, olha só, cada lugar não é um, um bicho que faz, eu já vi, eu tava querendo fazer um projeto depois, de, juntar todas essas lendas urbanas de serpente, que eu acho uma coisa muito engraçada, você ouvir, o que que eu já ouvi, o pessoal fala, da mussurana, que ela vai, né, que ela toma o leite da criança, e que assim, ela é preta, principalmente a boiruna sertaneja, né, e o pessoal encontra essa espécie inteira preta, fala, não, essa aí não tomou leite, aí vê a pseudoboa nigra, que ela tem aquela mutação, que ela pode ser as manchas brancas e tal, ah, essa tá, essa tá calibrada, essa tomou leite, porque ela tá ficando branca, quando ela estiver inteira branca, quer dizer que ela vai ter tomado bastante leite, ah, então se eles encontrarem uma pra trocar de pele, eles vão falar, opa, essa daqui, só que acabou de tomar, o pessoal na, na Paraíba, conta essa história aqui, muita gente fala isso, não, essa aqui não tomou leite, essa aqui como é mais branca, ela tomou mais leite, então ela vai ficando branca, tem a da caninana, que você falou, eu já vi da Cascavel também, que fala que ela tomou leite, e que o choca, o guiso dela, é pra distrair o bebê, que tá tomando leite, que ela bota o, é pra danar, é, ela bota o rabo assim na mão do bebê, ele fica brincando, tô ouvindo, você tá brincando, enquanto a cobra toma leite, ai my brother, não, tem cada uma, então, é que tem cada uma, as dormideiras, papo mesmo, pequenininha, aquela que as vezes vem no meio da salada, é, que o pessoal vê, não, a dormideirinha que falam que, falavam né, eu vi na internet essa aí, que ela entra na mangueira, tipo de quintal, e fica lá esperando, quando a criança vai beber água, ela toma, a cobra vai junto, e ela pica e mata, tipo, porque ela picou dentro do estômago, e depois ela sai da boca, é lógico né, porque a cobra não tem nada melhor pra fazer da vida, que fica dentro de uma mangueira, esperando a criança e beber água, obviamente, nossa, vou pegar cinco crianças hoje, parece mais uma solitária né, que esse negócio de entrar no estômago e ficar lá, não é uma cobra não, e com veneno, a tênia gente, não, é cada uma, e eu falo que eu acho que eu gosto de bicho de cobra, principalmente por causa disso, que elas são tão injustiçadas, são, que é um bicho que eu sempre que eu tenho chance, eu falo, eu já comecei a falar, tá falando de onça, me fala de cobra, que eu sempre que eu tenho a chance, eu falo com ela, sobre, com elas, também né, também né, embora as elas não ouçam, a gente sempre fala, não, pra você trabalhar com um bicho, você tem que ser meio tantã na cabeça, né, você tem que falar, eu converso com os bichos lá, direto, tem uma onça lá, que eu contei toda essa frustração na minha vida, pra ele, é um bom, um bom ser vivo pra você, né, chorar as barras, Leôncio foi um bom psicólogo, uma onça chamada Leôncio, sim, Leôncio, Leôncio, eu não tinha pensado, é né, porque Leôncio, você pensa mais no Leão, ou na Morsa, no Leão Maria, eu vou muito chamar ele de Leôncio agora, ele tá lá ainda? Tá, tá, ah, então manda um abraço, mas aí, tipo, que nem eu tava num rolê, num barco, uns amigos meus assim, e surgiu assunto, não, ele cobra, que se eu ver eu fuge, eu já virei assim, oi, que? Aí pronto, né, acabou, não conversa mais de nada, fala mais que o homem da cobra, literalmente, é, bom, e pra finalizar então, as diferenças entre, essas instituições, que trabalham com fauna e zoológico, tem a questão da visitação, e mais alguma outra, eu acredito, talvez a questão de cobrar pela visitação, que o zoológico tá autorizado, e essas instituições não. Exatamente, e a questão do plantel também, né, porque zoológico, é um plantel muito mais fixo, então você vai ver que nem bicho que nasceu em cativeiro, então é aquele, bicho bonito, né, com pelo bonitão e tal, e num cras a gente fala, ó gente, esses bichos aqui, eles vieram de vida livre, você vai ver que nem, ah, esse bicho aqui tá sem uma asa, esse aqui tá sem pena, esse aqui tá faltando uma pata, esse aqui tá, por isso que ele tá aqui, com rabo torto, não, porque esse bicho, ele era de vida livre, ele era lá bonitão, aí ele sofreu algum acidente, e veio pra cá, a gente fala, né, pras crianças, sempre que você vê um bicho aqui, que tá meio machucado assim, é porque tem uma história triste, pra ele tá aqui, então, o plantel, em um cras assim, ele também, ele é muito mais, ele flutua muito mais, então tem dia que você chega aqui, tem esse bicho, aí depois, ah, ele foi solto, ele acabou morrendo, ou foi pra algum zoológico, e no zoológico não, tem os bichos lá, mais fixos, exatamente, o mesmo elefante que eu via no zoológico de Itatiba, quando era pivete, eu vejo hoje em dia, é o que tá lá, outra coisa, a questão de reprodução, a gente sabe que os zoológicos, eles tem alguns programas de reprodução, de algumas espécies, em específico, no caso, essas zoológicas, elas não tem interesse de reproduzir os animais, ou elas fazem alguma coisa com isso? A gente faz também, só que mais focado nos felinos, por conta do centro de conservação de felinos, então tem a reprodução em cativeiro, porque aí, ou a gente consegue reabilitar e soltar os filhotes, porque uma coisa que a gente parou pra perceber, que é muito bacana até, que é, por exemplo, vamos botar aí um bicho, uma jaguatirica, foi criada na mamadeira, tal, é mansa, não tem medo de gente, não dá pra soltar, ela tem um filhote, ela vai cuidar desse filhote, então o filhote, já tá muito mais apto, pra vida livre do que ela, ah, mas ele não vai ter, ou não sei o que, então, aí que entra a reabilitação, a gente espera ele perder o contato com a mãe, bota ele no recinto de reabilitação, que é um recinto todo preparado, que ele é maior, ele é mais ambientado, ele tem condição da gente observar o animal, pra ver se a gente pode soltar de novo, ou enviar pra outras instituições, como zoológicos, por exemplo, pra poder manter ou plantar em cativeiro, o que é uma coisa importante, muita gente, principalmente que é contra, não entende a necessidade de ficar trocando animais entre instituições, só que você precisa ter uma variedade genética, tanto é que pra isso tem os study books, que tem lá, tipo, toda a genética, todo o parentesco, né, do animal, porque, meu, se você às vezes ficar cruzando um animal que é primo do outro, um animal que é irmão do outro, você pode às vezes estar favorecendo uma genética defeituosa, e aí você vai acabar introduzindo um animal com uma genética defeituosa na natureza, e você vai estar fodendo a população dele que está na natureza, então o seu serviço de conservação vai ser o oposto, né, então é muito importante isso que você falou também. Que aí, tanto pra manutenção dos plantéis em cativeiro, quanto pra soltura, mas, a questão dos animais em cativeiro é basicamente a mesma, é o que a gente falou, né, os zoológicos, eles acabam tendo uma estrutura melhor, mas eles também não tem tanto, tem, sim, claro, recebem, às vezes soltam alguns animais, só que não é uma coisa tão recorrente, que nem antes, eu tô de férias agora, né, antes de eu entrar de férias, eu fui fazer uma soltura de 40 animais, o passarinho, o coruja, o combo, o carcará, o urubu, um monte de bicho, o gambá também, uma coisa que no zoológico não é tão frequente, que nem eles receberam um gavião, beleza, cuidou, lá tal, soltou, porque eles nem tem como ficar mantendo esses animais, porque eles tem que ter o bem estar dos animais do plantel, então, acho que é basicamente isso, não esqueci de falar nada dessa questão das diferenças, não, sim, sim, é, é aquilo, né, por isso que, muitas vezes as pessoas, elas têm uma ideia muito errada do que é um zoológico, né, sendo que na verdade ele cumpre muitas vezes papéis semelhantes às instituições conservacionistas, só que eles são vistos como uma mera exposição de animais, uma exploração, um meio malvado de ganhar dinheiro usando esses animais, escravizando os animais, é, e não são, não são assim, não são todos que são assim, podem existir maus zoológicos, podem, mas a maioria, pelo menos que a gente ouve dizer, eles têm um papel fundamental aí, em diversos pontos que a gente levantou aqui, educação ambiental, reprodução, pesquisa, né, e você vê também que nem desenhos, ainda mais desenhos antigos, vamos botar o Pernalonga, não sei o que, algum episódio que o bicho vai no zoológico, é o que? É uma jaula, do tamanho do quarto, e tem o bicho, e a grade, e o bicho fica assim, é, muitas vezes o bicho fica tipo, e aí ele, sei lá, quando é que nem bicho que fala assim, ele fica, eu quero sair, não sei o que lá, e tipo, dá essa ideia de que é uma prisão, só que que nem a ararinha azul, ela conseguiu ser reintroduzida na natureza, tá sendo feito projeto ainda, por conta de reproduções no cativeiro, e o mais legal, mais curioso, é que não são animais que nasceram no Brasil, eles eram, é bem polêmico isso até, acho que da Europa, tem tanto de Berlim, quanto dos Emirados Árabes, não, da Arábia Saudita, tem um criador na Arábia Saudita, tinha um sheik lá, que ele tinha mais de 80 animais, exato, ele cedeu, foi bonzinho, cedeu alguns animais para o plantel brasileiro, e alguns também vieram da Alemanha, e aí tem uma, acho que é Fazenda Cachoeira, que é um criador conservacionista no Brasil, que trabalha com a reprodução, é que cito da ararinha azul, que sumiu, é, do meio natural, porque nós brasileiros, não tivemos aí a, a condição de conservar a espécie no seu meio natural, então para isso, a gente teve que pegar aí, a ajuda de animais que, querendo ou não, sabe-se lá como foram para lá fora, só que, eles mantiveram, eles cuidaram bem, então é um paradoxo aí, só que lá eles cuidaram, e aí como é que a gente faz? Inclusive eu vi, não sei se chegou a ver a notícia, que teve a primeira reprodução deles em vida livre, não vi, na caatinga, que legal, muito bom, eu até posso tentar achar a manchete, let me mandar e tal, mas eu vi esses dias aqui, foi acho que essa semana, que foi a primeira reprodução em vida livre, de ararinha azul, olha aí, primeira mão então, aqui no Bicho Gente Podcast, ararinha azul voltando com sucesso, para a natureza, cara, eu lembro quando eu era pequeno, a gente via tipo, ah, parece que foi visto o último exemplar, acha que um gavinho comeu, não sei o que, não tinha um casal, aí sumiu a febre, você fica, não velho, meu Deus, estou crescendo e vendo uma espécie símbolo ser extinta, que merda né, tipo, agora a gente vê que, existem profissionais e instituições, que trabalham aí, para que essa situação seja revertida, não só ararinha azul né, que nem o Itatiba, que tem o pato mergulhão, sim, gravei lá, é do caralho, ah, legal, legal, São Paulo também tem ararazul de lia, limico leão preto, sim, então são muitos projetos assim, que são muito bacanas, só que é aquela história né, que o biólogo, veterinário, zootecnista, o engenheiro ambiental, fala toda a importância dos zoológicos, passa uma hora falando que nem a gente aqui, pessoal tudo, aí vai um protetor, gente, eu vi uma lágrima no bicho, ele está triste, aí todo mundo, é da mágica, soltem os animais, levem os ursos de volta para o Ártico, não, perdão, para a Antártida, para o Ártico está certo, para a Antártida, que eles falavam, eu juro, eles falavam, falavam isso aí, falavam, falavam, levou de volta para a Antártida, é isso meu querido Rodrigo, foi um prazer, conhecer muito mais sobre esse trabalho de recuperação, resgate, reabilitação de animais, conhecer aí bastante sobre o trabalho da Associação Mata Ciliar, tenho certeza que quem assistiu a gente até aqui também gostou, vai deixar sua curtida e se inscrever no canal aí também, para acompanhar os cortes, afinal de contas teve muita coisa boa na nossa conversa, teve o resgate do Longo Ará no aeroporto, passou rapidinho, a gente já desce quase em duas horas aí, caraca, meio dia e 37 já, pois é, está na hora de almoçar, né? Olha só, é isso aí, então, muito obrigado, meu amigo, a gente está se conhecendo hoje, que legal, é a primeira vez que a gente está junto, nos conhecemos através do grupo da POS, que está sendo a distância, lá em Jundiaí, para mim é bom, que eu não tenho que ficar indo para lá, é, acaba economizando a grana aí, grande tempo, mas é isso aí, a gente vai conhecendo uma galera bacana, que faz um trabalho bem bacana aí, eu conheci a Liga Animal, vocês lá, através do Marcos, sim, ele entrou, eu vi que ele tinha a página e tal, eu fui procurando, eu fui pesquisando o pessoal lá, falei, cara, que bacana, legal, tanto que eu fiz a live com ele lá, de educação ambiental, é verdade, foi no ano passado, acho que foi no ano passado, ou talvez no começo desse, porque a gente estava fazendo live, para movimentar, na pandemia, a pandemia acabou para o Liga Animal, foi bem no começo, foi bem no comecinho, sim, a gente tinha um monte de projeto, evento, curso, assim, a pandemia deu uma ajudada, isso aí foi meio complicado, mas é isso, a gente segue aí, produzindo conteúdo da forma que dá, bacana, bacana demais, para você ouvir aí, de onde estiver, podcast dá para ouvir, no transporte público, no trabalho, limpando o cocô dos bichos lá, também, apesar que lá, a gente não recomenda muito não, tem que ficar sempre perto, tem que ficar meio ligado, se não vai que o tamanduá aparece ali, é isso aí, Rodrigo, tem que correr, meu, obrigado mais uma vez, foi um prazer, eu que agradeço, é uma honra, estar conversando com você, e, se alguém quiser te seguir nas redes sociais, é, meu, é que, não tem, eu não faço divulgação, assim, nada, mas, meu Facebook é, Rodrigo Falcão Ventura, normal, e o Amata Ciliar, Amata Ciliar também, né, que aí tem Facebook e Instagram também, que a gente tá sempre divulgando lá, a questão de solturas, eventos, resgates, e o meu Instagram, que é particular também, que é, arroba, digofv, digo underlinefv, digo underlinefv, show, talvez eu tenha falado errado, inclusive, bom, qualquer coisa vocês acham lá, procuram lá, me peçam também, que aí eu, eu passo pra vocês, e, sigam também a Amata Ciliar, acompanhem esse trabalho maravilhoso, dessa ONG, que gostei muito de conhecer, com mais detalhes hoje, espero um dia conhecer lá, é, inclusive, convite aí, pra, muito bom, se estiver dando uns pulinhos, lá por Jundiaí, ou se você quiser ir pra lá, pra conhecer, eu consigo, consigo mexer uns pauzinhos aí, ó, então, em breve, a gente pode estar trazendo aí, essas novidades aí, pro canal do Bicho Paulistano também, obrigado, com certeza, muito bem vindo aí, vamos lá sim, com certeza, é isso pessoal, esperamos que vocês tenham gostado, mais uma vez, inscrevam-se, deixem a sua curtida, aqui no canal do Bicho Paulistano, esse foi mais um episódio, do Bicho Gente Podcast, eu sou o Tom Gigotu, e até o próximo episódio, tchau, tchau, valeu, e até o próximo episódio, Tchau, Tchau,